Agora começou, Rafael, vamos lá. Round 2! Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigada por aceitar o convite. É uma honra ter você aqui e te reconhecer novamente, né? A gente falou aqui faz três anos da nossa primeira conversa e eu tenho certeza que você é um ser humano completamente diferente. Agora até as células do nosso corpo se renovam o tempo inteiro, então assim, do que a gente falou um pouquinho agora, essa conversa promete, né? E talvez a gente tenha até o Round 3. Vamos ver como é que vai ser. Mas para iniciar, eu queria que você se apresentasse, né? Se falasse um pouco sobre você, sobre o trabalho que você está fazendo. Manda bala. Vamos lá então. Meu nome é Rafael Jordão. O que acontece? Eu atualmente estou resgatando bastante algo que foi muito importante logo naquele período em que a gente se conheceu e teve aquela conversa. Que foi essa construção de tornar-se quem se é. E eu vivo meio que um metaprocesso, né? A gente estava falando sobre pensamento sistemático e tal. E eu gosto de não só estudar uma coisa, mas estudar a visão que eu tenho sobre aquilo. Então, por exemplo, desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Não é que você está estudando só desenvolvimento pessoal. Você está vivendo conforme você está estudando. Então, é meio que uma meta-questão ali. E esse processo de se tornar que você é, esse processo de estudar sobre esse assunto, ele me ensinou bastante, não só sobre mim, sobre o humano. Me ensinou sobre como olhar para essa experiência, né? A gente tocou nessa questão antes de começar das lentes e eu falo bastante disso, né? Eu separo em três estruturas, basicamente, três artefatos, assim. Que é lente, modus operandi e o que eu chamo de estrutura de valoração, que a gente pode aprofundar mais para frente. Mas lente, forma de ver, modus operandi, forma de agir, bem simples. E o que acontece é que conforme eu fui dando esse zoom out, esse passo para trás, para querer estudar mais sobre isso, porque minha curiosidade me levava, né? Eu ficava instigado por esses assuntos e eu ia olhando cada vez mais para o meu próprio processo e para a minha própria vida. Então, eu já fui por vários lugares, vamos colocar assim, já fiz várias coisas diferentes. Já fiquei absurdo, ou até preso, na verdade, em certas lentes, certas formas de ver, certas formas de agir. Mas conforme eu fui mudando e fui passando por essas diferentes bolhas, eu fui realizando uma coisa que hoje em dia representa muito de quem eu sou, assim. que é a frase, um rio não é uma de suas curvas. Todos nós, todos os humanos se estendem da fonte até o mar, mas ninguém é igual. Não tem um rio igual ao outro, não tem uma árvore igual à outra, ou seja, pode pegar 50 mangueiras, elas não vão ser umas iguais às outras. Então, eu gosto muito dessa perspectiva, ela faz muito sentido para mim, porque ela me deu mais, ela me deu uma sensação de liberdade para poder experimentar diferentes lentes, experimentar diferentes modos operantes e ver o que fazia mais sentido para mim. Só que não simplesmente isso faz sentido para mim, então é isso e o resto da minha vida vai ser dessa forma. Mas o sentido da vida, da forma como eu vejo, pelo menos da vida no sentido individual, ele não é fixo. O norte vai mudando conforme a gente vai caminhando. Então, eu venho nessa jornada já dentro da construção do Torna-se Quem Você É desde 2021, mas eu diria que o processo em si realmente de estudar e me aprofundar nesses temas de filosofia, psicologia, autoconhecimento, espiritualidade, etc., desde 2014, 2015, assim. Então, faz uns 10 anos que foi essa transformação de, o que eu chamo do Rafael, o bêbado, né? Que ali, viciado em Pukovski, escritor, que sentava na praça nos pontos de ônibus para escrever. E depois o Rafael, que era mais o duende, que era poesia, cannabis, e é isso, vamos viver uma vida diferente. Até o Rafael, que ficou absurdo nessa questão de eu tenho que me desenvolver, eu tenho que me desenvolver, e também ficou preso nisso até 2021, que foi quando uma chave virou mais, uma segunda ou terceira chave virou muito forte em relação a esses papéis, a esses personagens que nós interpretamos. E eu percebi que, até ali, quando eu realmente achei que eu estava fora, eu ainda estava dentro. E foi o que você falou antes da gente começar. A gente nunca está totalmente fora, a gente precisa de algum personagem, né? A questão, eu acho que é mais sobre a gente ter consciência de que a gente está dentro de um personagem, inevitavelmente, que está tudo bem também. A gente está nessa jornada para ter uma experiência, né? Então, a questão é essa experiência fazer sentido. Outro dia vai ser interessante. Eu acho que é sobre... Você ia terminar, eu vou ter algumas observações. A primeira é... Já pode começar aí. Os temas que a gente estuda não são temas de, tipo, a gente sentou, assistiu novela, e aquilo não impactou tanto a gente. São temas que transformam o indivíduo enquanto a gente está estudando aquilo. São temas que fazem com que a gente fique mais consciente. Tem coisas que a gente assiste que a gente fica meio que hipnotizado quando a gente está assistindo o texto daquilo. Ou lê, tipo, um livro de romance. Você meio que entra dentro do livro e sai, às vezes, transformado, mas não tanto. É meio que um suicídio que a gente faz de entrar nesses temas sabendo que vai haver a desconstrução da gente... Não, é verdade. Muitas pessoas estão presas em ideologias para manter a identidade. No final, é tudo sobre sobrevivência. Então, é igual esses dias eu estava conversando com um amigo meu que ele está em negação em relação ao meio ambiente, tá? A gente está destruindo o meio ambiente. Ele falou, não, isso aí... Aí ele me mostrou todo um documentário com um monte de cientista falando que não, que a temperatura da Terra só subiu um grau em 100 anos e blá, blá, blá. Aí eu assisti um vídeo esses dias falando que, sim, se ele assumir que a gente realmente está acabando com o meio ambiente, ele vai ter que tomar a responsabilidade e ter que fazer algo. Então, é melhor ficar em negação do que aceitar que, realmente, eu estou matando o meu ambiente e o que eu vou fazer em relação a isso, né? Então, são coisas... E isso acontece no level inconsciente. Então, os assuntos que a gente mergulha, por exemplo, falar sobre a dinâmica de espiral, pensamento sistêmico, são assuntos que estão desconstruindo a gente enquanto a gente está estudando aquilo. Então, não é... É tipo... A gente está olhando um objeto, mas o objeto está transformando a gente. Está havendo uma transformação, né? Que são assuntos que, ao invés de a gente ficar em modo de hipnose estudando aquilo, a gente vai mudando enquanto a gente está estudando. E isso é mais difícil porque muda tudo, né? A gente quer conforto. O que o ego quer? Ele quer mesmice, ele quer familiaridade, ele quer conforto. Então, a gente entra... Eu falei nesse suicídio porque ameaça a estrutura do nosso ego. Outra coisa que você falou, que é a frase famosa, nenhum homem pisa no mesmo rio duas vezes, porque não é o mesmo homem e não é o mesmo rio. Então, assim, a gente está estudando o tempo inteiro. A gente é um processo, não somos um objeto. Eu acho que quando a gente olha para as outras pessoas, a gente... O Osho fala muito disso. Ele falou, o outro é um mistério. O outro, ele é um processo, ele não é um objeto que permanece sempre a mesma coisa. Você acha que você conhece a outra pessoa. Quando você acha que você conhece a outra pessoa, você deixa de conhecer quem ela realmente é, porque a outra pessoa é um mistério. E aí, mais uma coisa que você falou é desses temas. Ai, Rafael, esses temas... Eu lembro, faz o quê? Uns três meses, mais ou menos. Eu falei, gente, eu não sei. Eu já tive a época que eu era rato de academia, eu saí da bolha de fitness. Eu já tive a época que eu era da espiritualidade, que eu me vestia, que não sei o que lá, e botava brinco de pena. E aí, eu falei, e agora? Que bolha que eu estou? E aí, recentemente, eu descobri que, apesar de eu não me vestir como uma pessoa da espiritualidade, a estrutura do meu pensamento é de uma pessoa metafísica, espiritualidade, misticismo, e falta o aterramento da ciência, da materialidade, de estar nessa realidade aqui, de estar no meu corpo, de participar dessa realidade de corpo e alma. Então, eu vi essa bolha da espiritualidade que eu fiquei por quase dez anos, e a gente só sabe que a gente está na bolha depois que a gente sai da porra na bolha. Eu falei, eu não acredito nessa bolha. E assim, não que tudo vai ser descartado, porque aí vem a parte de a gente estar se construindo como um ser humano. Pode ver, as crianças, elas brincam de ser adultos. Elas brincam de, agora eu sou o médico, agora eu sou o marido, agora eu sou a criança. Então, quando a gente é pequena, a gente está brincando de ser um adulto. E aí, a gente se torna adulto e a gente esquece que a gente ainda está brincando, que a gente não sabe o que está acontecendo. A gente é uma bola no meio do nada, girando ali, fingindo que a gente sabe o que está acontecendo, fingindo que a gente sabe quem a gente é. E a verdade é que a gente está mergulhado no mistério dessa vastidão que é o universo, de como é que a gente veio parar aqui. Então, a gente ainda assim, como adulto, a gente continua brincando de, aqui a gente chama de, brincando, a gente fala pretending, está fingindo. Está fingindo que a gente tem tudo sob controle, mas na verdade, num level mais profundo, o que está acontecendo lá? What the fuck? Exatamente. E esse negócio, essa bolha, é muito interessante a gente falar sobre isso porque tem gente que está na bolha há anos. Tipo, a gente, eu estou nessa bolha da espiritualidade, estou saindo agora e não vai ser descartado tudo da espiritualidade. Tem muita coisa da espiritualidade que eu vejo que eu usei brinco de pena, usei estátua, usei palo santo para me conectar comigo mesma, usei a religião eventualmente na minha vida, usei para me conectar comigo mesma, mas falaram que era para se conectar com Deus. O Deus está dentro de mim, a espiritualidade me ajudou a me conectar comigo mesma, a religião me ajudou a me conectar, então assim, é um amontoado de tudo e assim, nada vai ser a que a gente fala, não joga o bebê fora junto com a água, não joga o bebê fora junto com a água, então assim, tudo está sendo utilizado e não é que eu saí da bolha da espiritualidade e agora eu vou me tornar uma outra pessoa, mas eu preciso de certa forma criar meio que uma como é que fala? Aura, sabe? Uma coisa assim do povo da espiritualidade que está muito em uma consciência tipo, eu já transcendi o corpo quando a pessoa está obesa e não está fazendo, não está conectada com a realidade e eu me vi nessa desconexão e saí dessa bolha e está sendo um rude awakening, Rafael, está sendo assim, olha, sensacional, sensacional, é difícil sair da bolha, é, você falou muitas coisas aqui que as ramificações começam a surgir assim, vem um monte de imagem na minha mente e eu gosto de começar inversamente, então isso que você acabou de falar, essa questão das bolhas, uma vez me veio essa imagem, porque realmente eu passei oito anos bebendo e me identificando com o bêbado, vamos colocar assim, e quando eu saí disso, eu não só mudei um hábito, quando você muda de comportamento, dependendo do quão enraizado aquele comportamento está e do quão reafirmado socialmente ele é, você não tem como só mudar de comportamento, você muda de ambiente, você muda de relações, você muda de várias coisas, tem várias repercussões desse processo que a gente vai vivenciando, e é por isso que ele também às vezes é, ele já é difícil, mas ele é dificultado ainda mais por essas questões, e aí me veio nesse processo de ter parado de beber, depois quando eu parei de fumar e tal e tudo mais, e eu fui vendo, me veio essa imagem de eu andando, e aí eu entrava numa bolha, aí as pessoas falavam e aí, tudo bem, que bom que você veio, não sei o que, não sei o que lá, aí eu continuava andando, e aí eu chegava no final dessa bolha e as pessoas, não, não, vai aonde, não sei o que, não sei o que lá, plufit, saiu daquela bolha, aí vinham as pessoas dessa nova bolha, porque vai expandindo, vão ficando bolhas cada vez maiores, e aí as novas pessoas dessa nova camada iam falando, e aí, tudo bem, como é que vai, não sei o que, e tudo mais, eu falava, e aí, que legal, vocês estão aqui, e eu continuava andando, e aí eu passava por mais uma bolha e a mesma coisa acontecia, então, isso já aconteceu incontáveis vezes, e poucas são as pessoas que vão fazendo esse movimento também, né, quase todo mundo fura uma bolha, fura duas e fica na terceira, sabe, as pessoas não querem abrir mão disso, e a questão é egóica, né, você falou isso, suicídio do ego, eu achei muito interessante, né, esse suicídio, né, que é uma forma de suicídio, mesmo que seja metafórico ou até psicológico, porque nós estamos o tempo todo vivendo um processo de, querendo ou não, de construção e desconstrução, a questão é o quão consciente a gente está dele, e a gente pode entender esse processo de construção e desconstrução como um processo de atualização, se a gente não faz isso, a gente está fadado, é tipo, como se a gente estivesse utilizando o Windows 98 hoje aqui, né, no computador, e a gente não está, ele não suporta o que nós precisamos hoje, então como é que um sistema, seja religioso, seja político, seja ideológico, seja o que for, de dois mil anos atrás, cinco mil anos atrás ou trinta meses atrás, vai ser suficiente para lidar com situações que estão acontecendo hoje, se nós não formos capazes, e aí eu vou dizer, como indivíduos e sociedade, de atualizar a nossa forma de lidar com a vida, a gente está fadado a encerrar a existência dos humanos aqui na Terra, então seja por causa da questão, é, exatamente, tipo, basicamente, tipo, ou a gente muda de uma, ou a gente muda a nossa forma de lidar com a Terra, ou a Terra muda a forma de lidar com a gente, é, porque, nós, foi o que você falou do Heráclito, né, o mundo está mudando o tempo todo, a gente está mudando na nossa própria jornada individual também, então se a gente não muda a nossa forma de lidar com a vida, a gente está, no mínimo, para se utilizar uma palavra muito, muito de boa, a gente está desatualizado, e aí o problema, que aí conecta com uma coisa que eu acho que é muito, é, é uma questão do humano, assim, que é, eu enxergo algumas questões, né, que obstruem, vamos dizer assim, a nossa potência, a nossa capacidade, e aí no indivíduo, mas aí vai para o macro também da sociedade, que é a questão de, às vezes a gente está usando uma lente antiga, mas às vezes a gente está usando uma lente do outro, então não é só que, às vezes a gente está preso numa ideologia, numa lente, numa forma de ver, que é de muito tempo atrás, mas às vezes ela é de outra pessoa, e hoje no mundo da internet, às vezes a gente sucumbe a isso muito facilmente, se você botar, sei lá, se você der um zoom out na sua tela inicial do YouTube, você vai ver que tem um milhão de pessoas pregando verdades basicamente absolutas, e raras, raríssimas, são aquelas que conseguem olhar e falar, olha, são lentes, quanto mais lentes, é, ou isso, sabe, quanto mais lentes você tiver no seu repertório, mais formas de ver uma situação você vai ter, e logo, mais formas de lidar com ela, você vai ser capaz de explorar, logo, diferentes lentes são melhores do que uma única lente, é tipo você ter uma caixinha de ferramenta só com martelo, ou com uma única ferramenta, ela vai ser boa para aquilo, mas sempre que você tiver que lidar com um problema diferente, você vai ter uma ferramenta que é insuficiente, a mesma coisa acontece com a nossa forma de ver e de lidar com a vida, então, esse processo de explorar novas formas de ver e novas formas de agir, né, de lidar com a vida, ele é um processo que ele não vai ter fim, e é bom que ele não tenha, porque significa que a gente consegue lidar melhor com os problemas que nós enfrentamos, sejam problemas externos, pragmáticos, objetivos, materiais, sejam problemas internos, subjetivos, psicológicos, ou até relacionais, né, de nós com as outras pessoas, que grande parte das questões emergem em algum momento de uma dinâmica relacional, né, quase tudo consegue ser mapeado aí por uma dinâmica relacional, seja da gente com pessoas familiares, com amigos, com trabalho, com, enfim, né, mas muitas coisas, mas, e aí teve um outro ponto que você falou, né, que a gente está imerso no mistério, né, e eu tenho um lado que ele é muito racional, lógico, cético, mas eu já vivi experiências que fizeram com que eu não tenha como negar que tem a maior parte das coisas eu não consigo explicar, e sempre que eu vou, eu chamo isso de mergulho, né, se eu for mergulhando, tipo assim, ok, a gente tem essa camada macroscópica, eu estou olhando aqui, tem uma parede na minha frente, a câmera, o computador, mas se a gente for descer, tá, a gente pode descer para a camada um pouco mais química, talvez ali, a gente vai ver, ou até biológica, a gente vai ver as células, química, a gente vai ver os átomos, os compostos ali, se a gente for para a física, a gente vai ali para uma camada mais subatômica, e aí chega no momento que a gente está em quarks, aí se tu for procurar a definição técnica de quarks, que eu nem sei qual é, provavelmente ele vai te dar alguma versão de energia, então, tipo, a gente cria recortes da realidade, e a gente dá nome para esses recortes, e a gente começa a acreditar que esses recortes são a realidade em si, mas tem um trecho dos livros do Castaneda que eu acho maravilhoso, que eu repito bastante, que ele fala assim, o que percebemos, isso é um fato concreto, mas o que percebemos não é um fato concreto, porque nós aprendemos o que perceber, e aí ele diz, o que as pessoas vêm dizendo sobre a realidade é verdade, ela é uma ilusão, e aí olha o que ele diz sobre isso, ela é real por um lado e irreal por outro, o lado real é que existe algo lá fora, o lado irreal é o que dizem estar lá fora, porque não importa como a gente está percebendo, nós sempre estamos percebendo uma interpretação da realidade, seja num nível mais de dinâmicas, mas aqui até num nível material, o que a gente chama de realidade material, da forma como normalmente a gente fala sobre no senso comum, não existe, ela não se sustenta enquanto essa realidade material que a gente acha que ela tem, se a gente for explorar um pouquinho e aí não é nenhuma ciência super avançada, é só você entrar um pouquinho ali que tu já vai ver que a parada é bem diferente, então assim, ele colocava até essas três camadas, existe o círculo do conhecido, existe o círculo do desconhecido e existe o círculo do incognoscível, existem aspectos e aí não é só do humano, da experiência, da vida e do universo, que não é só que a gente não conhece, é que a gente nem tem como conhecer, a gente não teria, se ele estivesse na nossa frente, nós não teríamos a capacidade de traduzir isso ou mapear isso para os nossos sentidos ou para a nossa capacidade de articulação mental, a gente, é o conceito do Tao, no Tao Te Ching fala, o Tao que é o Tao verdadeiro não pode ser Taoizado ou em algumas traduções você não pode contornar ele, você não pode transformar ele num conceito, se você faz isso, não é o Tao, o que ele está dizendo? Tem coisas que não aceitam contornos, a gente fala infinito, mas quando a gente, eu estava falando isso com uma pessoa outro dia, quando a gente fala infinito, a gente está se iludindo, porque a palavra, o significado da palavra não cabe nela, a gente não consegue pensar o infinito, a gente não consegue sentir o infinito, mas a gente fala sobre como se a gente conseguisse, com uma linguagem infinita, é, exato, o Peterson falava sobre isso, o único jeito de falar sobre desconhecido é através de termos conhecidos, a gente é escasso, a gente é limitado, a gente é contornado, a não ser que a gente tome um negocinho, né, Rafa? Então, e aí a gente entra na outra parte da conversa, que é tipo assim, a nossa capacidade nessa realidade, sóbrio, realmente não temos, a gente não consegue grasp, né, a realidade. Exatamente, exatamente, é porque esse grasping é um contorno, a gente não consegue. Sim, dá pra gente atingir, dá pra gente, mas eu acho que essa é a questão, por exemplo, quando você tá dentro de um estado de consciência alterado, intensificado, principalmente aí associado aos psicodélicos clássicos aí, se você tá numa experiência profunda, por vezes você não vai tentar explicar, porque é como se você soubesse, mas é um saber, que é um saber racional. Eu já tive uma experiência com 5MO, que eu não queria abrir minha boca, porque eu sabia que a partir do momento que uma palavra saísse da minha boca, tava a divisão, a dualidade, e eu tava com uma pessoa na minha frente, e a primeira coisa que eu falei pra ele, ele nem fala português, eu falei, eu sou você e você sou eu, só tinha uma pessoa no quarto, e eu me arrepio só de falar, porque a partir do momento que sai uma palavra da minha boca, eu já me separei dele. Sim. Deu contorno. Caraca, muito interessante isso que você acabou de falar, porque... O Terence McKenna fala muito sobre a limitação da nossa linguagem, de explicar o inexplicável. E tem uma frase, eu não sei de onde ela veio, eu entrei em contato com ela em algum lugar, não sei se foi na filosofia, ou se foi nos estudos da vida aí, mas falava que a linguagem limita a nossa metafísica. Tipo, a forma como a gente estrutura a nossa linguagem, eu tenho lidado bastante, porque minha irmã tá morando na Alemanha, eu tenho, né, e ela casou recentemente, e o casamento foi aqui no Brasil. E aí, eu conversei com algumas pessoas da Alemanha, mas conversei em inglês, mas a gente fica brincando assim, tentando aprender um pouco da outra língua, e eu tô começando a tentar aprender alemão. E uma das coisas que uma pessoa da Alemanha, inclusive, me falou foi, quando você aprende uma outra língua, você aprende uma outra forma de ver o mundo. Nossa, é verdade, eu falo que eu sou duas pessoas, em português e em inglês, duas pessoas completamente diferentes. Exatamente. As pessoas que eu conheço que tem essa dualidade, que de fato falam duas línguas frequentemente, quando elas estão falando numa língua, quando elas estão falando de outra, é fácil perceber como o tom de voz muda, a expressão corporal muda, os assuntos mudam, e não é só por uma alimentação linguística, porque por vezes essas pessoas são fluentes nas duas línguas, é porque se constrói diferente. Não, eu sou mais interessante em inglês, eu sou mais interessante em inglês. Porque todo o meu repertório de psicodélicos, eu aprendi com leitura em inglês. Eu me descobri em inglês. Então, a Laísa, quando eu falo em português, ainda tem limitações que grasp reality. Como é que eu vou falar isso? Scratch the surface of reality, que você estava falando também. Então, assim, tem uma certa limitação, porque eu me descobri nessa língua. E eu acho que tem, a Laísa, que fala português, é mais dócil, é mais amável, é mais... Em inglês, eu já sou mais tipo pá, pá, pá. Então, são duas pessoas completamente diferentes. Duas formas de ver o mundo, e duas formas de interpretar o mundo, porque foi... Em inglês, eu me construí aqui. Hoje me perguntaram, falaram, como foi o seu despertar, né? Da consciência. Eu acho que grande parte foi do choque cultural, de viver em outro país, e ver outras pessoas fazendo coisas completamente diferentes de mim, e falar, nossa, o meu jeitinho que eu fiquei fazendo durante 24 anos, está assim, obsoleto, de certa forma, porque, né, aqui as pessoas têm... Mas aí vem aquela... O brasileiro, ele tem aquela parte do coração, do centro, que assim, que eu não vejo a hora de ir para o Brasil, de abraçar as pessoas, de ter aquele calor. Agora, os Estados Unidos é mais intelectual, mas ao mesmo tempo, tem uma certa limitação também, mas são duas pessoas completamente diferentes. É você aprender uma nova língua, e descobrir uma parte da sua personalidade, uma parte nova, que você nem conhecia. É interessante. Eu acho que, ao mesmo tempo que tem essa questão de você descobrir uma nova parte, é de você fazer tipo um reframing. Você está vendo a mesma coisa de uma forma diferente. Então, quando você se olha através de uma outra lente, você enxerga novas coisas. Então, dependendo do... Se eu uso um microscópio, se eu uso um binóculos, eu vou ver coisas diferentes olhando na mesma direção. Então, eu acho que tem essas duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, e isso é muito interessante, porque quando a gente se possibilita olhar... Aí tem a questão da língua, que é mais específica, que exige você aprender uma nova língua, e eu acho que eu estou num lugar... É um pouco diferente do que você falou, porque eu me expresso muito melhor em português do que em inglês. Mas, quando você se permite explorar uma outra língua, você explora um outro frame do mundo. Eu tenho essa coisa que... É muito conhecida. É, exato. Exato. Você está olhando para uma massa morfa, e aí quando você olha daqui, você vê uma coisa, e quando você olha dali, você vê outra, sabe? E essa é a questão, porque tem essa coisa do logos, né? E a tradução normalmente do logos é para razão. Só que existe uma... O Peterson falava sobre isso, e existem algumas construções aí, depende da tradução realmente, mas existem algumas construções do logos que ele vem quase para o nível da consciência, de estar consciente de algo, em vez de simplesmente razão no sentido mais racional que a gente entende normalmente, mas como a capacidade de olhar para o mundo e tirar algo dele, entre aspas, dar forma, dar contorno. Mas eu falo tirar porque quando você diz árvore, você está recortando aquela forma que você chama de árvore da floresta e você está arrancando, não só da floresta, da natureza do todo, né? Então, esse dar contorno é a habilidade realmente de individualizar as coisas, né? Então, quando a gente se olha por esse outro frame, a gente se individualiza de forma diferente. E aí tem o lado da expressão, né? Que para mim, qual é a questão? Eu consumi uma quantidade absurda de conteúdo em inglês, né? Quase todos os conteúdos associados a psicodélicos associados, a psicologia associados, a filosofia nem tanto, porque teve a parte que eu estava na faculdade. Mas a psicologia e os psicodélicos e outros assuntos assim associados a isso, eles muitas vezes vieram do inglês. Só que quando eu ia escrever, eu escrevi um pouco em inglês, mas a maioria em português. E às vezes eu misturava as duas coisas. Tinha uma coisa que descia mais facilmente no inglês, tinha uma coisa que descia mais facilmente no português. Tinha coisa que fazia mais sentido no português, tinha coisa que fazia mais sentido no inglês. Então, são ferramentas, são instrumentos diferentes para você lidar com a vida mesmo. E quando você sabe línguas diferentes, você consegue resolver questões de maneiras diferentes e você consegue se expressar melhor. Você consegue, porque a expressão ela é dar vazão a algo que emerge de você, que quer emergir de você. Então, tem essa coisa do processo expressivo. Inclusive, eu vejo o processo expressivo, uma vez eu gravei um vídeo isso há muito tempo, esse vídeo nem está mais aberto, que eu chamei o vídeo de escrita psicodélica. Porque eu estava começando a perceber que, e aí psicodélica por causa da etimologia da palavra, que é psicodélica, veio do psyche, que é mente ou alma, e delos, do grego antigo, que significa manifesto ou visível. Então, seria mente ou alma feito visível ou manifesta. E quando você está em um processo expressivo, por assim dizer, artístico, quando você está realmente expressando algo de dentro de você, você pode expressar coisas de dentro de você que estavam enterradas ou submersas. Elas não estavam na camada mais superficial do consciente, elas estavam realmente ali nas camadas mais profundas do inconsciente. Então, eu entendo esse processo, nesse sentido mais etimológico da palavra, como um processo, uma experiência psicodélica. Quando você está expressando e quando você está colocando para fora, e quando metade do que você escreve, você está pensando sobre, mas a outra metade é como se a caneta estivesse te levando. Então, pelo menos, a minha experiência, como é muito da escrita, vem desse lugar. Então, quando você tem mais de uma língua, é aí que vem mais coisa mesmo. E essa é que eu acho que é a questão que é interessante que aconteceu comigo, porque muitas vezes quando eu estava expressando essas coisas mais profundas, vinha em inglês, não em português. Porque eu acho que esses conteúdos, eles entraram, mas como entrou muita informação, tipo centenas de horas de palestras e de mergulhos profundos sobre esses temas, e eu fui só absorvendo, 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 as coisas foram afundando dentro de mim, e quando elas emergiam, elas vinham desse lugar, mas com outras formas, de outros jeitos, sabe? Então, eu acho muito interessante quando a gente tem essa experiência do processo expressivo, e a gente deixa as coisas emergirem. Porque quando emerge, você descobre que você sabe coisas que você não sabia que sabia, sabe? E aí eu acho que você consegue acessar coisas até que, tipo, você consegue acessar ou durante uma experiência psicodélica, propriamente, através de substâncias, ou mesmo coisas que você acessou, elas afundaram dentro de você, você nem lembrava que aquilo ali tinha entrado, e aí depois você acessa aquilo novamente. Aí eu vou fazer um gancho com uma coisa que você citou quando você estava no quarto, no cômodo com essa outra pessoa. Eu tive uma experiência uma vez com um amigo, e aí a gente estava, nós dois, completamente submersos, já estava amanhecendo, e a gente estava, eu acho que na época, fumando um cigarro do lado de fora, assim, da casa dele, tipo numa varandinha, e eu olhei para ele, ele foi passar o cigarro para mim, eu fui passar o cigarro para ele, e aí nós dois colocamos a mão, eu vi, isso aí é experiência pessoal subjetiva, né? É como se as nossas duas mãos tivessem atravessado, ele tivesse me dado o cigarro, ou eu tivesse dado o cigarro para ele, e quando eu olhei de novo para ele, eu estava, é como se eu estivesse com a tatuagem dele no meu braço, ele estava com a tatuagem que eu tenho no peito, no peito dele, e tipo, como se a gente tivesse se mesclado, assim, a fisionomia dele parecia minha, e como se eu estivesse me vendo de fora também, e a minha parecia dele, independentemente da realidade factual e científica dessa experiência, a experiência subjetiva em si que eu tive ali, qual foi a questão mais interessante? Ele também teve, né? E aí a gente conversando sobre isso depois, de a gente ter vivido, eu não sei explicar, eu nem tento, mas a gente viver essa experiência onde parece que a gente conseguiu tirar um pouco do contorno, sair um pouco. Mas mais que isso, a gente se torna, eu já fiquei tanto tempo com uma pessoa que quando eu vi, de repente eu tenho a mesma mania da pessoa, o jeito de falar, os pensamentos, a gente se mistura de uma forma, é a expansão, o que está acontecendo, não é que ele está tirando algo de você e você está tirando algo dele, os dois estão se misturando e estão criando um terceiro corpo ali, que é esse espaço de expansão, o que é uma experiência psicodélica, se não um mergulho nesse inconsciente, um resgate dessas coisas que a gente tem dentro da gente. Nossa, tem várias ramificações aí, eu precisava fazer mais uns dois ou três. Puta que frio, meu. É, tem muita coisa. Eu falei, minha mente é associativa, então eu vou pelos caminhos que ela vai me levando. As pessoas falaram, não sei como você consegue falar sobre o assunto e depois você vai lá e volta, você fecha, onde você tinha começado. Eu falei, nem sei como. It does it by itself, né? Faz sozinho, o negócio acontece sozinho, igual você falou de quando você coloca na caneta, o negócio sai sozinho. Eu acho que esse é o nosso objetivo, o nosso propósito de vida é exatamente isso, é deixar sair da gente o que a gente vê aqui para trazer, né? Tem várias ramificações, mas quando você falou dessa expansão da consciência, porque quando a gente fala expansão da consciência, a gente romantiza muito, mas o que é essa expansão da consciência? É basicamente, pensa em milhas e milhas, quilômetros, sei lá, de território desconhecido. desconhecido. E aí a gente vê, eu sou a Laísa, Laísa arquiteta, Laísa coach, Laísa... E aí de repente eu começo me livrar do meu contorno. E aí essa parte de pegar esse desconhecido, que é integrar a minha sombra também, isso é a expansão da consciência. Eu me descobri nas outras pessoas, em outras formas de viver, em outras línguas, e vai a expansão da consciência, por mais que a gente queira romantizar, é esse suicídio, de deixa eu tirar o contorno de mim e alcançar quanto mais coisa eu puder, mais perspectivas, mais experiências, para eu expandir a minha consciência no level energético, o que está acontecendo é que a gente está crescendo. A gente está crescendo. Tem até uma história de uma mulher que ela vê aura, né? E ela falou que ela foi visitar algum guru aí, e aí ela falou assim, eu cheguei perto do guru, não tinha nada em volta dele, não tinha a aura dele. Eu falei, nossa, será que esse cara é uma fraude? Aí ela falou que quando ela estava saindo do templo, ela passou a aura dele. Ou seja, a aura dele englobava o templo inteiro. Então, e aí a gente vê quando a gente está em modo de sobrevivência, a gente está só no contorno do nosso próprio ego, é só a gente ficar preso ali quietinho. Agora, quando a gente começa a expandir a nossa consciência, o que é essa expansão da consciência? É aceitar as diferenças dos outros, é aceitar que cada um tem um contorno, cada um tem uma forma de ver o mundo, cada um tem uma lente, e não é sobre uma verdade absoluta, quem está certo e quem está errado. É sobre aceitar tudo para que a gente consiga ver essa figura geral, e quanto mais a gente expande a nossa consciência, mais a gente vai se tornar amoroso com os outros. Por isso que as pessoas que atingiram a iluminação, geralmente elas são, nem sempre, né? Porque também, uma vez que você descobriu que você é todo, você é, não estou nem aí porque os outros estão pensando de mim, eu vou ser do jeito que eu quero também, tem os dois lados da moeda, mas essa expansão da consciência é basicamente a gente pegando o terreno novo, o tempo inteiro, pegando o terreno novo, nesse mar de desconhecido, nesse inconsciente, né, que a gente mergulha, a gente sai de lá renovado, por quê? Porque a gente está integrando mais coisas para dentro da gente, a gente está crescendo no level da consciência, que me lembra, por exemplo, quando a gente tinha lojas, a gente ia comprar roupa, tinha certas calças, várias cores ali, dentro de uma loja, só que a loja era limitada, agora com a internet, você entra, você pode ficar ali scrolling, você vai baixando, baixando, e tem vários tipos diferentes de vestidos, e vai baixando, e tem tantas opções que a gente fica sobrecarregado, no level da consciência é isso que está acontecendo, a gente vai descendo, 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 e vai descobrindo mais coisas, e vai tirando contorno, vai saindo o contorno nessa bolha, né, que a gente fala que a gente sai, né, de expansão, outra coisa que você falou, muito interessante, de quando a gente sai dessa bolha, por mais que a gente romantize, ah, eu saí de uma bolha, entrei na outra, aí quebrou essa bolha, eu entrei de outra bolha, e tem gente que nunca passa essas bolhas, por que a gente não passa essas bolhas? Porque as pessoas começam a sair da nossa vida, não tem mais o que ressoa, quando você sai da bolha, no level do ego, eu tenho esses amigos, a minha família, né, que a nossa maior barreira de crescimento é como as pessoas percebem a gente, então se eu sair dessa bolha, se eu sair da bolha de fitness, quando eu saí, meus amigos mudaram, eu não queria mais ficar falando sobre pesar frango e arroz o dia inteiro, sobre qual exercício, eu não tinha mais o que conversar com aquelas pessoas, e aí eu entrei na bolha da espiritualidade, e o tanto de tempo que eu passei dentro dessa bolha da espiritualidade, porque assim, é um mar também, a espiritualidade de coisas serem aprendidas, de expansão, e tudo mais, ao mesmo tempo, o mapa não é o território, precisa sair, eventualmente eu precisava sair englobando, e agora o meu desafio está sendo, a maior parte das pessoas que eu tenho na minha vida é da espiritualidade, mas às vezes eu começo a conversar, igual hoje eu tive um encontro com uma outra pessoa em inglês, mas a pessoa não está nessa realidade, e está tão assim, mergulhado na espiritualidade, que não está nessa realidade, que dá para ver quando a pessoa meio que desassocia, e ela vai para o mundinho dela, e ela não está aqui em carne e osso, ela está em outros levos de consciência por conta desse mergulho na espiritualidade, de ter desassociado, né, se detete na matéria, e eu me vi muito nisso, então, a minha dificuldade está sendo ver essas pessoas que estão totalmente desassociadas, que estão nesse caminho da espiritualidade, que eu também estou, e consegui aceitar, porque eu ainda estou tendo dificuldade de aceitar a minha própria desassociação, então, quando a gente sai dessas bolhas, a gente perde trabalho, a gente perde relacionamentos, relacionamentos com parceiro, quantos relacionamentos a gente já ficou, porque a gente viu que a pessoa não estava evoluindo, e a gente está saindo da bolha, e a pessoa está naquela mesma bolha, ou família, família, maior bolha, que existe no mundo, é a nossa estrutura familiar, então, se eu for de uma outra forma, se eu sair dessa bolha, minha família não vai aceitar, meus amigos não vão aceitar, mas é necessário a gente ir nessa jornada, e depois, às vezes a gente vai se conectar com aquelas pessoas, vai depender do nosso level também de julgamento, se a gente consegue aceitar onde as pessoas estão, sem tentar carregar elas para outra bolha, uma bolha mais avançada, eu não gosto nem de falar superior ou avançada, porque no final, todas as bolhas têm uma função, e não é sobre escolher que bolha ficar, é sobre englobar, quanto mais bolhas, melhor, quanto mais a gente integrar essas bolhas, então, lembrar que as pessoas vão mudar da nossa vida, o nosso trabalho, talvez a gente vai perder o trabalho, a nossa identidade, a gente vai se sentir perdido, porque quem que eu sou nesse momento, eu estou saindo de uma bolha, entrando, só que eu ainda não entrei numa outra bolha, então, quem que eu sou agora, como é que eu me visto, como é que eu me apresento para a sociedade, quem são as pessoas que eu quero ter em volta de mim, a outra coisa foi o adapte ou morra, só que atualmente, você falando desse sistema operacional que está obsoleto, que a gente está nessa bolha, que é, de certa forma, não vou nem falar antiga, mas adapte ou morra, o morra, no sentido, não é de morrer, se fosse morrer, estava ótimo, ou você adapta, e você faz um upgrade, você atualiza, o seu sistema operacional, ou você morre, mas morrer, não significa necessariamente morrer, significa ficar em sofrimento por muito tempo, e se morrer, é você se agarrar naquela bolha, você sabe que aquela bolha, não está, a bolha da religião, ou a bolha da sua estrutura familiar, ou a bolha da política, ou a bolha da dieta, que você está fazendo, você está vendo que aquilo ali, não é sustentável, no longo prazo, mas você está se agarrando, e o universo está tentando, estourar aquela bolha, para você passar para a próxima, que a próxima sempre é melhor, não existe nessa realidade, a gente passar de uma bolha, e entrar na outra, olha a bolha surgindo aqui, olha, não existe a gente sair de uma bolha, e para uma bolha pior, a gente está sempre avançando, e esse processo, é uma morte, então a gente se agarra ao antigo, a gente se agarra ao relacionamento, que não é para ser para a gente, a gente se agarra ao trabalho, que já está obsoleto, a gente se agarra às pessoas, quando não tem mais nada, sabe quando você aperta um pano, assim, tem amigos que a gente tem, que não tem mais suco saindo, não tem mais água saindo, e aqui a gente continua apertando, aí a gente se sente mal, porque não tem mais, não tem mais o que ressoa, os valores são diferentes, eu gosto da dinâmica desesperal, porque separa por valores, né, por exemplo, alguém que valoriza muito Deus, ou valoriza muito família, enquanto alguém que valoriza ciência, vai ter atrito ali, não tem como, então quais são esses valores, e a gente acha que adapte ou morra, mas morrer é ficar no sofrimento, e quanto mais a gente se agarra, as nossas bolhas antigas, que estão querendo furar, mais a gente sofre, é, outra coisa interessante, que você falou, que são ferramentas, essas lentes, que a gente enxerga a realidade, são ferramentas, tem a frase, que a gente repete aqui, frequentemente, que é, se tudo que você tem, é um martelo, tudo vai parecer um prego, você só tem um martelo, então tudo você vai bater ali, não é prego, mas você está batendo, porque você acha que tudo é prego, então essas lentes, que a gente enxerga a realidade, são ferramentas, de como a gente vai, viver a nossa vida, a qualidade da nossa vida, depende dessas ferramentas, se a gente só tem uma ferramenta, que é a religião, a pessoa é fervorosa, e ela só fala de Deus, e Deus explica tudo, é Adão e Eva, ela fica presa naquela mesma ideologia, o resto da vida, e tudo para ela, é aquilo, ela não consegue participar, de uma outra conversa, ela não consegue entender um pouco, sobre a ciência, ou sobre a espiritualidade, o misticismo, ela não quer falar sobre psicodélicos, por quê? Porque falar sobre psicodélicos, ameaça a bolha dela, da religião, eu não quero a minha bolha destruída, a bolha basicamente é o ego, é o nosso contorno, eu não quero que você ameace, minha vida está aqui quietinha, eu acredito em Deus, Deus explica tudo, se eu não me comportar bem, eu vou para o inferno, como assim você ousa furar a minha bolha? Então respeite a bolha das pessoas também, quando as pessoas estão em uma bolha, a bolha é um cobertorzinho, que elas estão ali, sobrevivência, não é porque elas querem pensar daquela forma, é porque elas estão no confortável, outra coisa interessantíssima que você falou, foi sobre comunicação, o nosso level de comunicação, de conseguir explicar onde é que a gente está, como é que a gente pensa, a gente precisa se entender primeiro, para a gente ter esse nível de conversa que a gente está tendo aqui, eu sei que você mergulhou profundamente dentro de você, para conseguir entender, porque eu também mergulhei em lugares dentro de mim, escuros, que essa última cerimônia de ayahuasca que eu tive, a luz entrou em lugares tão obscuros dentro de mim, que nem eu sabia que existia, nem eu sabia que existia uma dor nesse level, tão profundo dentro de mim, e a ayahuasca está lá iluminando, eu falei, nossa, existe todo esse espaço dentro de mim, de exploração, de skills, de habilidades, para eu trazer para a superfície, que não estavam iluminados, que eu nem sabia que existia, então, o nosso level de comunicação, de argumentação, de entender a realidade, vai definir a nossa qualidade de vida, e a dinâmica do espiral, conforme você vai passando de estágio para estágio, porque a pessoa que está no primeiro estágio, vamos falar, por exemplo, o estágio roxo, que é tribal, são as uncontacted tribes, tribos que nunca tiveram contato, a linguagem delas é o mistério, como é que isso funciona? Um avião é coisa do mal, é o mistério, tudo é muito místico, é mágico, porque não tem explicação para nada, a estrutura de pensamento do indígena, ela não consegue entender, como que AI funciona, um computador, então, é tudo coisa do mal, porque é o desconhecido, então, ela tem aquele, e aí, depois do estágio roxo, vem o estágio azul, que é a religião, é a autoridade, o Deus que explica tudo, para mim, é valorizar a família, então, para aquela pessoa da religião, ela tem aquela estrutura, ela não consegue se comunicar, em relação a psicodélicos, a mergulhar dentro de você mesmo, se você fosse religioso, eu não ia conseguir ter esse level de conversa com você, você ia falar, não Laísa, peraí, psicodélico, Deus, e não foi Deus que fez isso, então, não encaixa na realidade dela, e nem ela tem o repertório, para se comunicar comigo, entender, porque ela ainda não se conheceu, dentro dela, ela está usando Deus, como a explicação para tudo, porque dá medo de explorar, esse desconhecido, então, deixa eu ficar nessa estrutura, onde Deus explica tudo, o bem e o mal, o certo e o errado, o pecado, o sagrado, o profano, então, ela fica dentro, e não tem o repertório, então, aí você vai passando, para cada estágio, a sua comunicação fica melhor, e a efetividade da sua comunicação, de conseguir, por exemplo, eu onde eu estou, eu consigo conversar com uma pessoa, que vota no Trump, ou que é totalmente religiosa, porque eu encontro ela onde ela está, eu não fico tentando puxar ela, para onde eu estou, eu sei que ela precisa passar pelo estágio laranja, depois ela vai passar pelo verde, para depois ela começar a conversar sobre pensamento sistêmico, ou sobre meta thinking, sobre várias perspectivas ao mesmo tempo, então, a gente vê que, a maior parte de conflitos, que acontecem na realidade, hoje em dia, vem dessa falta, de comunicação, de aperfeiçoamento, de entendimento de si mesmo, de como é que a gente, passa para outra pessoa, o que a gente está, experienciando, e o que a gente está vendo, e quanto mais você passa no espiral, e mais você aperfeiçoa, a sua comunicação, menos conflito você vai ter, porque você não vai precisar julgar, porque você entende que tem estágios, cada pessoa está em um estágio, e aí a gente vê as guerras, por exemplo, que está acontecendo na Palestina agora, não é coincidência, que eles não falam a mesma língua, é um hebraico, outro é árabe, eles nem falam a mesma língua, para eles chegarem a um acordo, e conversar como dois seres humanos civilizados, para falar, hey, é isso que está acontecendo, é como se fosse duas crianças, que não tem o lobo frontal desenvolvido, e elas não conseguem, então, eles não estão matando, porque eles são pessoas maldosas, é porque eles não têm a capacidade mental, de sentar e conversar, como uma pessoa madura, eles ainda não leram os livros, que a gente está lendo, é um outro level de consciência, do estágio azul, onde Deus explica tudo, cada um tem um Deus, é o do judaísmo, e do muçulmano, e são dois deuses, duas verdades absolutas, batendo de cabeça, sendo que nenhum está tendo a capacidade, de aceitar o outro, e isso vai, começa na mente, no território mental, deles não conseguirem se entender, e aí a gente vê, com a gente também, por que a gente tem conflito, com a nossa família, porque a gente, como indivíduo, a gente, é de outra geração, dos nossos pais, a gente está tendo acesso, a coisas que eles não estão tendo, a gente está lendo livros, que eles não estão lendo, a gente teve acesso à internet, que eles não tiveram, então, é, é, falta de capacidade nossa, de entender que eles estão, onde eles estão, porque eles tiveram, eles foram expostos, ou que eles foram expostos, eles não tiveram grupo, que a gente conversava, igual a gente está conversando aqui, e da gente encontrar eles, onde eles estão, então, é uma falta de comunicação nossa, também, de ver, de ser humilde o suficiente, e ver que existe um estágio, depois da gente, então, deixa eu ver que, que existe um estágio, depois de mim, tá, meus pais estão nesse estágio, que eu podia até falar abaixo, mas não é, a gente está integrando todos, simultaneamente, né, não tem pior, nem melhor, todos tem que passar, por todos os estágios, então, eles estão, por exemplo, meus pais estão no azul, Deus explica tudo, eles são super patriotas, é Bolsonaro, e a minha incapacidade de entender que eles estão onde eles estão, eles não vão pular para o estágio amarelo, onde eu estou, né, não é que eu estou totalmente no estágio amarelo, eu estou um pouquinho, mas eu estou mais avançado que eles, e eu entender onde é que eles estão, e não precisar ter conflito, então, na família, a gente, a gente saiu da bolha, a gente saiu da estrutura familiar, e aí, quando a gente vai visitar os nossos pais, a gente esquece que eles ainda estão na mesma bolha, que a gente estava antigamente, então, de onde que vem os conflitos dessa falta de habilidade de comunicação, e a gente vê as guerras, o número de pessoas que morrem no mundo, por conta de uma falta de comunicação, de sentar igual dois seres humanos civilizados, porque o que está acontecendo na guerra é assim, ele me bateu, aí eu bato de volta, tipo, o que está acontecendo agora, ali na Palestina, é muito parecido com o Holocausto, então, assim, hurt people, hurt people, pessoas que estão machucadas vão machucar, então, ele me bateu, agora tem que revidar, aí o outro também bate, aí fica pá, 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 e nisso crianças morrendo, gente morrendo, então, aí a gente vê a profundidade do level psíquico, que a gente pode alcançar, para a gente conseguir sentar, igual dois seres humanos maduros, não igual duas crianças, que uma bate, outra bate também, né, a nossa incapacidade, é, a última coisa é, como a gente se mistura com as pessoas em volta da gente, como a gente se torna, é, bem aquilo lá, a gente é as cinco pessoas que a gente mais passa tempo, com aquelas pessoas, e quando a gente sai dessas bolhas, é muito necessário a gente ir procurar os outros, né, que o, que o Timothy Leary fala, procura os outros estranhos, esquisitos, insanos, igual você, para que você não se sinta outsider, e aí, quando a gente sai dessas bolhas, a gente tem uma responsabilidade de criar uma bolha, para as outras pessoas virem para a nossa bolha também, né, que é o que a gente faz, o que que é o nosso canal, se não é uma bolha? Exatamente isso, é exatamente isso, caraca, tem muita coisa aí, a lot to unpack, vai, eu vou, teve uma coisa que você falou, tiveram, na verdade, vários pontos do que você falou, que me remeteram a, a uma sequência de pensamentos aqui, que eu vou trazer, que é uma coisa que eu tenho refletido bastante sobre, todos nós, o tempo todo, estamos inevitavelmente respondendo a pergunta, como lidar com a vida, através das nossas ações, sempre, a gente está sempre respondendo essa pergunta, e, existe, aquilo que orienta as nossas ações, eu chamo aquilo que orienta as nossas ações, na verdade, não orienta só as ações, orienta uma outra coisa que orienta as nossas ações, que eu chamo de critério, você falou dos valores, que você gostava da questão da, da sistematização ali, porque ela mexia com a questão dos valores, valores, e eu tenho até um, dentro da construção do Tornos, que você é, eu tenho esse momento, onde eu falo sobre o fato de que, não existem valores, mas é porque eu faço uma pequena mudança, em relação a como se vê isso, eu falo sobre estrutura de valoração, eu falo, o valor, ele não é algo intrínseco, ele não é ontológico, sabe, ele não tem uma existência em si, mas a gente valora aquilo, ou seja, a gente dá importância para aquilo, e aí você até citou isso, mais importante é a religião, mais importante é isso, dá mais valor para a religião, mais valor para a família, mais valor para isso, então, eu faço essa pequena inversão, mas com o objetivo justamente, de virar e falar, olha, cada pessoa, tem, ou poderia ter, uma estrutura de valoração diferente, o que isso significa? Uma hierarquia de prioridades diferentes, o que é importante para mim, é diferente do que é importante para você, vão haver interseções, por exemplo, a gente está falando sobre temas que são importantes para nós dois, mas no dia a dia, nenhuma estrutura vai ser exatamente igual a outra, e aí eu entro num delírio, uma análise de um delírio, que na minha perspectiva existiu ao longo da nossa história, enquanto humanos, de confundir duas coisas, que eu chamo dos dois tipos de sentido, existe o sentido universal, e existe o sentido particular, o sentido universal seria o sentido da vida, o do todo, do universo, de como você quiser pensar sobre, depende do frame realmente da lente, o sentido particular é o sentido da sua vida, e aí eu faço essa justa posição entre esses dois contextos, porque eu falo, existem dois oceanos, um é você, o outro é o mundo, e você vai ter que aprender a navegar nos dois, então existe o sentido da vida, e o sentido da sua vida, e aí qual é a confusão, que eu chamei de delírio, que eu acho que aconteceu ao longo de milhares de anos, e que foi majoritariamente popularizado, pelas religiões mais vigentes hoje em dia, misturou-se o sentido universal e o sentido particular, e criou-se, fabricou-se um sentido genérico, o que seria esse sentido genérico? Ele, ao mesmo tempo que tenta ser do indivíduo, ele tenta ser de todo mundo, e aí, ferra com o rolê, aí estragou tudo, porque você está virando e falando, você tem que viver da mesma forma que ele, que ele, que ela, todo mundo tem que agir da mesma maneira, ou seja, as pessoas começaram a viver a própria vida, a partir do mesmo critério, a orientar as suas ações a partir do mesmo critério, só que, como a gente falou anteriormente, um rio não é uma de suas curvas, cada pessoa é diferente, então o meu contexto é diferente do seu, se você agisse exatamente igual a mim, você não ficaria tão feliz quanto você é, sabe, você não estaria expressando a sua potência, e aí eu entro num outro ponto, que é um conceito do Conatus, do Spinoza, que eu acho extremamente fascinante, Spinoza influenciou um bocado assim, a minha forma de ver, eu gosto muito da lente dele, e ele fala do Conatus, que é um termo em latim, mas que significa, o esforço natural de cada ser, para não só persistir na existência, mas também expressar a sua essência, e a essência em Spinoza é potência, então duas camadas, persistir na existência, sobreviver, expressar a sua potência, você viver realmente a expressão daquilo que existe dentro de você, você ser quem você é, da forma como eu coloco, então a maior parte das pessoas, como você bem colocou, está vivendo em modo de sobrevivência, mas existem algumas pessoas, que elas tendem para o outro polo, sem integrar, elas vão para o outro polo, que é o que? A expressão da essência, é o estereótipo, o personagem que eu vivi, do escritor, que não está nem aí para ganhar dinheiro, não está nem aí para nada, não sei o que lá, isso aqui é... O pangoon vai no excesso, mas a dinâmica espiral, ela é baseada em self-centered, sobre você, e coletivo, você coletivo, o estágio azul é sobre coletivo, é a minha religião, é o meu país, é o meu partido político, é o meu governo, e aí depois vai para o laranja, é eu, é o capitalismo, é tudo para mim, é winners take all, é bem a mentalidade, é tudo para mim, para mim, zero sum game, é focado no mesmo, em um só, e aí a gente vai nessa, do espiral, coletivo, individualista, coletivo, individualista, e aí, o pangoon, porque eu precisei, ir no excesso da espiritualidade, para voltar para o caminho do meio, então a gente está nesses excessos, a vida inteira, você precisou ter aquela época, de escritor, para você, de Bukowski, de álcool, para você bater lá, do outro lado, e a gente está fazendo, esse tempo inteiro, por isso que, a dualidade, a nossa dificuldade, é ficar no caminho do meio, desculpa te cortar, perfeito, não, perfeito, eu inclusive, numa live que eu gravei, um tempo atrás, eu usei a imagem do Pedro, para representar, a transição entre, modo de sobrevivência, e esse outro modo, que seria o da expressão, da nossa potência, mas nessa época, inclusive, eu não tinha articulado, a integração entre os dois, e eu acho que essa é a questão, é no momento, que a gente articula, tem um vídeo, antigo do Alan Watts, onde ele está falando, sobre o yin yang, e aí ele fala, que são os dois peixes, um está querendo, um está querendo comer o rabo do outro, até perceber que eles são a mesma coisa, e essa diferença, o taoísmo, ele me interessa bastante, nesse sentido, porque é uma das poucas tradições, que conseguiu articular, essa questão, que tipo, os opostos, os aparentes opostos, são complementares, e eles na real, são a mesma coisa, então, a gente tem esses polos, e a gente vai, vivendo a transição entre eles, mas a maior parte das pessoas, vive, muito tempo aqui, ou muito tempo ali, né, e ela não integra, ela entende que, um é o bem, e o outro é o mal, um é o certo, e o outro é o errado, sendo que quem está do outro lado, acha outra coisa, tem gente que está no excesso, e vai ficar ali a vida inteira, e é o que é isso, isso, é, exato, vai, e tipo assim, essa questão, tipo, eu, nesse processo todo, de dez anos aí, de explorar essas questões, eventualmente, a gente chega na percepção, de que tipo, não é sobre, me veio uma vez isso, né, é chato, alguém que sai por aí, tentando despertar as outras pessoas, deixa as pessoas dormirem, as pessoas querem dormir, deixa elas dormirem, a questão é, tem gente que está querendo acordar, mas não está conseguindo, tipo isso, entendeu, e aí, eu acho que é por isso que a gente cria, esse tipo de conteúdo, por isso que a gente tem essas conversas, porque tem gente que também está, nesse processo de tipo assim, eu quero expandir, foi o que você falou, eu quero integrar mais, eu quero adicionar lentes, ao meu repertório, eu quero aprender, novas formas de ser, né, eu quero aprender novas formas de ser, eu quero aprender novas formas de me expressar, eu quero aprender novas formas de ver, eu quero, eu quero adicionar lentes, adicionar modos, mod operandi, então, eu acho que é, é essa questão assim, tipo, e, a gente tocou, você tocou nesse ponto, para adicionar lentes, isso daí, bateu aqui no fundo da alma, eu quero adicionar, mais repertório, mais lente, exato, mas não é todo mundo que tem esse desejo também, essa, eu acho que é a dificuldade, por isso que, principalmente para a gente que trabalha, com pessoas, para esperar que a pessoa ache a gente, ao invés de ir atrás das pessoas, e tentar abrir o olho delas, igual você falou, ninguém quer ser, é mal educado, quando você vai num quarto, e tem uma pessoa dormindo, você vai lá e abre o olho da pessoa, assim, não, é falta de educação, só que a gente faz isso, quando a gente conversa com as pessoas, e é natural do ser humano, de, a gente experienciar, igual você falou, às vezes, alguém viveria com o seu mesmo mindset, mas não seria feliz como você é, por causa das motivações, de cada ser humano, biologicamente, emocionalmente, mentalmente, a gente é diferente, a gente aceitar que a pessoa, não vai ver a mesma coisa que a gente, talvez ela tenha uma outra forma de viver, que é melhor ainda para ela, para se adaptar a ela, quem ela é, né, e ver que as pessoas, porque quem segue a gente, quem são os nossos seguidores, pessoas que têm os mesmos valores que a gente, que pensam parecido com a gente, né, tem uma frase do Nietzsche, que eu gosto muito, ele fala, me sigam, porque, isso é do Zaratustra, né, então seria o Zaratustra falando, mas é, me sigam porque querem seguir a si mesmos, e eu gosto muito dessa noção, porque, tipo assim, é muito bom, porque, tipo, a gente não está indo exatamente para o mesmo lugar, mas a gente está indo metaforicamente para o mesmo lugar, sabe, a gente está, a gente está numa jornada parecida, e aí a gente pode se ajudar no processo, então, eu acho que é muito sobre isso, assim, é tipo, e aí que eu acho que todos esses processos, desde psicodélicos, até terapia, até conversas, eu acredito muito no poder das conversas, né, eu acredito que nós crescemos através das conversas, e, e eu acho que todas essas ferramentas, todos esses instrumentos, todos esses meios, eles são meios que parecem corroborar essa expansão, parecem corroborar esse desenvolvimento, mas é claro que existe interesses até bem materiais e financeiros, em que não necessariamente as pessoas desenvolvam todas essas perspectivas, a gente sabe lá atrás, a gente que deu uma estudada sobre essa questão dos psicodélicos, a gente sabe por que, por que eles foram proibidos, quantos anos a gente perdeu de pesquisa, quando começou a voltar, e o pessoal realmente fala mais sobre, tipo, até Michael Pollan, até o livro do Michael Pollan virar o documentário da Netflix, tudo isso, são tipo assim, olha, tá andando, as coisas estão acontecendo, o Johns Hopkins, tendo as pesquisas, o desenvolvimento, nos Estados Unidos é mais frequente, aqui no Brasil, tem gente trabalhando nessa direção, mas, assim, se eu sair da minha bolha, de pessoas relacionais, e eu for falar com as pessoas sobre psicodélicos, vão achar que eu sou maluco, é drogas, é drogas, é literalmente isso, se eu virar e falar, eu até discordo dessa terminologia, porque as pessoas de volta e meia falam, até pessoas que são desse meio falam alucinógenos, e eu falo, o que é uma alucinação? É você ver algo que está totalmente fora da realidade, a ilusão é uma distorção da realidade, a alucinação é algo completamente fora, eu discordo fortemente dessa nomenclatura, porque eu acho que ela já desvia do que realmente é, você está mudando a sua forma de perceber a realidade, mas o que realmente é? Mas deixa eu cair, o que realmente é? Será que a gente não está alucinando tudo isso daqui? Aí começa, deixa eu cair mais profundo, tem uma entrevista do Sam Harris, que agora eu não lembro com quem é, mas eles falam sobre a realidade como uma alucinação controlada, e eu acho muito interessante esse conceito, é, porque se você parar para pensar, o que acontece? A gente só enxerga as coisas da forma como a gente enxerga, porque a gente tem um certo equilíbrio neuroquímico, ou seja, uma certa concentração de certas substâncias na nossa corrente sanguínea, e até na questão mais elétrica também, do nosso cérebro, mais das ondas cerebrais e tal, mas a gente percebe o mundo por causa da forma como a gente está estruturado fisiologicamente. Se a gente encosta num, toma um negocinho, um liquidozinho, um chazinho com um gostinho bem amargo que dá vontade de vomitar, e a gente começa a ver o mundo do lado de fora de formas diferentes, tem uma de, a natureza está virando para você e está falando, olha, então, as coisas não são bem assim, não necessariamente você tem acesso à realidade absoluta das coisas, tipo de forma bem sutil, de forma extremamente dramática e tensa, os psicodélicos são uma grande seta na direção de a gente não sabe, nem nunca vai saber tudo, a gente não percebe, nem nunca vai perceber tudo, a gente não tem acesso à realidade absoluta das coisas, a gente tem acesso a uma interpretação das coisas, inevitavelmente, sabe, nem que a gente desenvolvesse a tecnologia mais fodástica do mundo e botasse ela, interpreta a realidade, ela ia dizer alguma coisa limitada para a gente, porque se for para dizer o que é, não vai ter contorno, e aí não vai conseguir dizer, sabe, então, então, é aquilo, quando a gente vai, 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 e chega uma hora que a gente fala, é, agora não dá mais para a gente explorar essa questão aqui, pelo menos como você falou, não nesse estado de consciência, não com palavras, não necessariamente, sabe, porque palavras são contornos, frases são, se eu pinto um quadro, pode ser a coisa mais, é, Pollock do mundo, assim, que ainda assim vai ser forma, vai ser cor, sabe, por isso que o tal ser um círculo vazio é muito interessante, porque ele, ele está indicando, mas é um outro ditado também, talista antigo, que é, é, a lua não é o dedo apontando para a lua, e casa com o que você falou do mapa não é o território, tipo, não confunda a lua com o dedo apontando para a lua, não confunda o seu mapa com o território, e nesse caso, o território é a realidade, e a gente não tem acesso a ela, sabe, então, a gente tem vislumbres de outras coisas, e aí, tem um ponto que eu acho muito interessante que você falou e que você tocou anteriormente, que é as pessoas que bitolam na espiritualidade, que acham que saíram da bitolação do materialismo, é, então, tipo assim, as pessoas saem de uma, se livram de uma bolha e falam, eu sou livre, e aí bitolam na próxima, é, e tipo, e, e, e eu acho muito interessante, por quê? Porque, e aí é um ponto muito, muito forte, assim, que eu acho que é, que é até perigoso de certa forma, que é o quê? O Nietzsche, ele tinha essa tipificação do niilismo, né, mas ele tem um conceito de niilismo que é diferente do senso comum, o senso comum entende niilismo como ausência de sentido, você não vê mais sentido nas coisas, é, o Nietzsche, ele já, já tratava isso de uma forma um pouquinho diferente, porque ele fazia uma crítica ferrenha ao cristianismo, né, e o que ele falava é, quando você valoriza, olha a questão dos valores aí de novo, quando você valoriza alguma coisa mais do que você valoriza a vida, isso é um niilismo, quando na sua hierarquia, da forma como eu coloco, quando na sua estrutura de valoração, na sua hierarquia de importância, você tá colocando o paraíso no topo, você tá tirando a vida, a vida não é mais tão importante, você tá desvalorizando e negando aqui, exato, essa é a questão, e aí o que você falou até é que toca numa outra camada, num outro nível, mas ainda é a mesma questão, que é, eu tô muito aqui na minha mente, eu tô muito aqui, eu tô muito aqui, eu preciso voltar pro corpo, eu preciso me aterrar, eu preciso ficar, por quê? Porque é de novo essa mesma questão, se eu tô muito na espiritualidade, muito, muito, muito tipo eu, né, a primeira vez que a gente se falou foi em 2021, então, eu tava num processo ali de, de mudando assim, de saindo de uma coisa muito racional, pra uma coisa mais espiritual, mas eu já tinha vivido um pêndulo antes de ir muito pro espiritual, e nisso que eu vivi esse pêndulo de ir muito pro espiritual, eu senti o quanto isso cobra do corpo, porque é como se de fato não importasse tanto, só que isso, por exemplo, na perspectiva netiana, é uma forma de niilismo, e é niilismo porque você tá desvalorizando a vida, e qual é a questão? Na expressão da sua potência, você nunca pode abrir mão da camada da sobrevivência, e o que eu quero dizer com isso? Existem coisas básicas pra nossa saúde e qualidade de vida, das quais a gente não pode abrir mão, caso contrário, inclusive a nossa própria capacidade de expressar, a nossa potência será minada, será diminuída, sabe? Então, a gente precisa ter essa camada básica do corpo, da fisiologia, do bem-estar, são coisas simples, né? É o sono, é a alimentação, é a atividade física. Exatamente, é a forma como a gente experiencia essa realidade, é um veículo, e o corpo tá experienciando essa realidade, então não adianta que tá lá, sendo que o material tá aqui, que eu chamo de ancoramento da alma, o que a gente tá fazendo é um processo de ascensão, a nossa consciência já tá lá, e o meu corpo, porque uma coisa, intelectualmente a gente tá conversando, a gente entende, mas e no level do corpo? O que que tá acontecendo ali? O corpo tá em um processo mais devagar, né? O corpo tá tentando catch up, ele tá tentando acompanhar, é por isso que é perigoso a experiência psicodélica, porque é de certa forma, é um choque cultural, uma experiência psicodélica, por isso que a integração é tão importante, imagina eu sair daqui e viver no Japão, é um choque cultural, as pessoas fazem coisa completamente diferente, eu vou me sentir imprópria lá, eu vou sentir que as minhas coisas não são valorizadas, eu vou me sentir uma alienígena, uma experiência psicodélica é exatamente isso, é a estrutura do nosso contorno, do nosso ego, ela vai ser totalmente desestruturada e destruída, só que a gente ainda não tem uma nova pra enxergar o mundo, então é perigoso quando a gente não tem uma bolha dentro da gente, o nosso centro, a conexão com o nosso corpo principalmente, por isso que é perigoso na jornada da espiritualidade usar psicodélicos, porque você já não tá ancorado no seu corpo, aí você vai desestruturar também a sua identidade fictícia mental, então você já não tem a conexão com o corpo, você não tem uma conexão com o seu mental também, porque você tá explorando 50 mil coisas, levas de consciência, pra onde é que você vai voltar? Vai voltar pro corpo? Não, você não tá conectado pro corpo, você vai voltar pro metafísico, pras ideias que você tem de espiritualidade, de Buda, de sei lá? Não, também não tá, porque você ainda tá explorando 50 mil coisas no caminho da espiritualidade, que é a vastidão do desconhecido, o caminho da espiritualidade, que nunca termina, igual você falou, nunca termina, então, pra onde é que você volta? E aí vem essa parte do sentido da vida, e também se tivesse um sentido da vida, qual seria o ponto da gente vir aqui, ó, Laísa, você vê aqui na Terra, o sentido da sua vida, você vai ser uma escritora, aí eu não gosto muito de escrever, mas o meu sentido da vida é esse, então, quando a gente limita, né, é que aí é a incapacidade de entender o Nietzsche também, do que ele tentou passar com aquilo, com o level de consciência dele, que é um level mais no estágio amarelo, e a gente tentando entender, encontro do level de consciência, então, ah, ele simplesmente é ateísta, ele fala que Deus não existe, matou Deus, mas aí vem aquele questionamento, o que é Deus? Deus, pra mim, hoje, é o meu corpo, é o meu corpo, eu tô aqui, a única coisa que eu tenho nessa realidade é o meu corpo, é através do meu corpo que eu experiencio a realidade, então, o meu corpo é Deus, o meu corpo é sagrado, aí vai a definição de cada um, e se tivesse sentido, imagina, a gente tem um currículo, veio pra cá com esse, ah, o meu sentido da minha vida é esse, o meu propósito é esse, eu vou fazer isso, mas eu não queria mesmo fazer isso, não pode ter, porque a partir do momento que tiver um sentido, tiver uma definição, tiver uma verdade absoluta, aí já definiu e é impedido de crescer, a partir do momento que a gente define algo, por exemplo, em relacionamentos, quando a gente, a gente não vê a pessoa como mistério, a gente define, a gente cria uma framework daquela pessoa, um modo de ver, onde a gente prende a pessoa, tem até uma, 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 uma quote da Anais Nin, que eu não vou lembrar exatamente, mas ela basicamente fala, eu tenho medo do seu entendimento sobre mim, porque eu tenho medo de perder a minha liberdade de ser quem eu sou, quando você me entende, você entra no meu mundo, eu tenho medo do meu mundo ser invadido, porque eu gosto de ser livre, então as pessoas limitam a gente de acordo com a mente delas, do julgamento delas, é muito difícil a gente ter essa habilidade do não julgamento, que é uma habilidade do estágio amarelo, de não julgar a pessoa, porque ela está no processo dela, ela está na lente dela, ela está com óculos, está vendo na cara dela, que ela tem um óculos, que ela enxerga a realidade, do ponto de vista da religião, ou do ponto de vista da espiritualidade, só que o problema do povo da espiritualidade, é que eles pensam que eles estão além, eles não sabem que existe um outro estágio depois deles, falta a humildade, de ah, eu já, eu me transcendia o corpo, não, você simplesmente negou o seu corpo, então volta para pegar o corpo para ir no processo, porque no próximo estágio, que você ainda não está no último, você vai precisar do seu corpo junto com você, então, mas tem gente que perde a vida inteira na espiritualidade, nessa desassociação, nesse menos preso com o material, com o corpo, ah, eu não me identifico mais como um nome, eu não preciso de dinheiro, o dinheiro é uma ilusão, e aí a pessoa começa a utilizar esses pensamentos da espiritualidade, de tudo é uma ilusão, para o benefício do próprio ego, do ego espiritual, nossa, várias ramificações aqui, rapaz. Caraca, não, e isso que você falou, eu acho que é muito central assim, porque não é integrado, é muito fácil de enxergar hoje em dia, quando você entra um pouquinho em contato com as construções que envolvem uma integração, e tu olha para a pessoa, tu fala, ah, está aqui ou ela está ali, normalmente é isso, ou ela está para um lado, ou ela está para o outro. Raramente existem conversas sobre a integração dos dois, né? E a gente mesmo está nesse processo, a questão não é você estar num lado ou está no outro, é você entender que ele é um processo de ida e vinda, é um equilíbrio dinâmico, eu acho que é uma boa forma de entender, é um equilíbrio dinâmico entre os aspectos complementares, e se você abre mão completamente do corpo, ou você abre mão completamente do outro, você está em um dos extremos, você está se encaminhando para um dos extremos, e vai ter repercussões negativas, porque afinal estamos em vida, tipo, a gente não está fora dela falando da vida, a gente está dentro da vida falando dela, então ela se mostra para a gente através dessa dualidade, né? Através de causa e guarda, através de, enfim, feminino, masculino e etc, e tudo mais, independentemente da forma como você quiser entender, existem esses aspectos complementares, duais, e se a gente consegue entender que eles vivem em equilíbrio dinâmico, a gente pode criar uma forma de lidar com a vida que leve isso em consideração, sabe? E que essa forma de lidar com a vida não é fixa, é um processo, como você trouxe, né? Nós somos um processo, nós não somos uma coisa parada no tempo, né? Nós somos esse constante de movimento, e, pô, isso é raro, assim, isso é raro entrar em contato e conversar com alguém que vai conseguir abrir margem para isso, porque normalmente não tem margem para isso, porque como você falou lá no início, isso define como ela vai ver a vida dela, e aí entra a questão do ego, a questão da persona, a questão que tu falou da sombra, porque, tipo, a gente vai vivendo a nossa vida, e eu até gravei um áudio que provavelmente eu vou jogar para o YouTube, falando sobre idolatria, falando sobre o que eu chamo de vontade de conformidade, e falando sobre a terceirização do sentido da vida. E o que acontece é que nós vamos vivendo nessa cultura de certo e errado, bem e mal, sucesso e fracasso, e um é punido e o outro é recompensado. E no que a gente vai vivendo nessa dinâmica, isso vai tendo uma repercussão sobre como a gente decide agir, porque a gente cresce nela, né? A gente aprende a viver nela, a gente vai vivendo a nossa primeira infância, adolescência e a fase adulta, e a gente está imerso nessa dinâmica. Então, a gente vai olhando para o mundo e tendendo a pensar bem e mal, certo e errado, e normalmente é a partir da lente, da cultura com a qual a gente cresceu, aí é aquela coisa meio herdada, né? Dos nossos pais, que, por exemplo, a ideia de verdade, eu estava falando isso em algum momento com alguém, que as pessoas acham que elas são religiosas, né? E que a religião delas, na verdade, elas acham que elas têm uma forma de viver a vida que é dos pais. Aí os pais têm uma forma de viver a vida que, na verdade, é da religião. E aí a pessoa fala, ah, mas meus pais nem eram religiosos. Mas tem uma coisa que um professor, inclusive, falou na faculdade, ele estava dando uma aula de filosofia da religião. Ele falou, cristãos, cristãos ou não. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que, mesmo que você não seja, a tua cultura está tão imersa numa cultura cristã, que existem aspectos que estão... É, existem aspectos do cristão. É exatamente isso. É o início da civilização. É, está entranhado, está entranhado. Tipo, é, se tu for pensar assim, por exemplo, a história escrita começou ali na Suméria, acho que seis mil anos atrás, mais ou menos. Se tu for ver o que aconteceu ali em termos de religião, Suméria, Babilônia, se tu for ver a forma como eles construíram a história, o Enumelis lá, que é o mito do surgimento, não, da origem lá, da Babilônia, a estrutura psicológica daquelas pessoas, como elas construíram aquilo ali. E tu for ver a interpretação mais psicológica dessa estruturação mitológica, tu vai vendo como a sociedade foi se desenvolvendo nessa direção, inclusive como foi construída essa ideia de um único Deus, né? Dessa coisa do monoteísmo e de como isso é problemático em vários sentidos, até porque, e eu faço essa construção ali dentro, que existe uma forma de lidar com a vida que é mais baseada, vamos dizer, no símbolo da grande mãe e uma forma de lidar com a vida que é mais baseada no símbolo do grande pai e existe um monte de coisa por baixo de cada um desses lados. mas nós vivemos em uma estrutura que ela é muito mais masculina. Ela desatrela muitos aspectos do feminino e isso tem um custo. E se você for só para o feminino, também vai ter um custo, porque, de novo, a questão de integração. Se a gente não integrar, seja para um lado ou para o outro, a gente vai ter uma repercussão negativa, a gente vai perder alguma coisa, sabe? Então, eu acho que é isso, eu acho que é sobre a gente entender que a gente vive nessa sociedade, nessa cultura, e aí a gente vive em culturas diferentes, mas a gente entrou em contato muito com a cultura aqui do Brasil também, né? E essa cultura é uma cultura muito dual e é uma cultura muito religiosa e é uma religião que ela é uma religião. É o estágio azul da dinâmica. É, exato. É uma religião de certo e errado. E às vezes, mesmo que a pessoa não seja religiosa, ela ainda tem o patriotismo, a estrutura da família, a família acima de tudo. Não, o processo de individuação. Você tem seu pai e sua mãe, acima de 15, 18 anos, você já é um indivíduo independente, não tem essa de minha, minha. Muita gente, ai, eu tenho medo do que minha família vai pensar. Trinta e poucos anos, desculpa, você é um adulto. Quando é que você vai pegar responsabilidade com a sua vida? Por que você ainda está pensando no que sua mãe pensa? Você ainda está vivendo de acordo com a lente dela? Tipo, quando é que você vai pegar o seu próprio óculos e vai pegar uma lente sua para viver a realidade, ao invés de... Porque é mais fácil, né? Você falou da conformidade. É mais fácil aceitar a lente que a sua mãe te deu e viver com aquele óculos a vida inteira. Mas você tem que ver que você continua tropeçando em várias coisas. O grau não é o mesmo. Você continua sofrendo, sofrendo. A lente da sua mãe não é a mesma que a sua. Ela deu a lente dela porque foi o melhor que ela pôde dar, porque é o que ela enxerga o mundo. E assim, eu gravei um vídeo falando sobre maturidade, sobre a necessidade da gente se tornar um ser humano adulto, de sair da Matrix. A Matrix, o nome é mãe? Matre. Eu falo cortar o cordão umbilical da Matrix e eu sou um ser humano independente e eu posso agir do jeito que eu quiser agir. Eu vou ter outras lentes, eu vou ter várias lentes. Eu não vou ter só um óculos. Minha mãe tinha um óculos só e até hoje ela usa aquele óculos. Eu quero ter cinquenta óculos. Quanto mais óculos eu tiver, melhor ainda, porque eu consigo enxergar. Um eu enxergo no escuro, o outro eu enxergo a energia das pessoas. Exatamente. Não precisa escolher um. Agora, eu acho que é uma desculpa do ser humano adulto de, ah, é porque minha mãe vai pensar. Desculpa, filha, você tem trinta e poucos anos, você já é um ser humano adulto, né? Maduro. A gente espera maturidade. E a gente vê, coletivamente, a gente, o coletivo sempre se desenvolve mais devagar do que o indivíduo, né? Esse mergulho que a gente tá dando aqui, vai ter gente que não vai nem entender o que a gente tá falando. E é ok, porque é a lente de cada um. Eles vão entender de acordo com o level de consciência deles. Mas, coletivamente, a gente é infantil. A gente é infantil. É descobrir essa infantilidade dentro de cada um de nós e ver onde é que a gente tá tentando se incluir. Esses dias tem até... Por que a gente ainda tá sentando em mesas que a gente devia virar? Sabe? Por que a gente ainda tá... Muito bom. A gente tá brigando pra sentar em mesas que a gente devia flipar o negócio. Então, por que a gente ainda tá usando óculos antigo onde, na experiência psicodélica, o que você ganha é um número infinito de óculos pra enxergar a realidade. E a gente experiencia essa morte no level do corpo. Porque uma coisa é eu falar Rafael, na verdade, eu te falei que eu tinha um iPhone 15, mas eu tenho um 16. Tipo, isso não mudou nada na sua realidade. Ah, Laísa, tá, você mentiu, mas tipo, não mudou a pessoa. Agora, outra coisa é se você é uma pessoa religiosa e eu falar, Rafael, na verdade, Deus não existe. Essa é uma crença fundamental que vai mexer com a estrutura da sua vida toda. Como assim Deus não existe? Nossa, eu carrego essa culpa toda por ter feito sexo antes do casamento? Meu Deus do céu, não. Mentira, nossa. Deus não vai me punir. Não existe inferno. Nossa, então eu fiquei... Então, assim, existem crenças e existem, né, crenças fundamentais que vão mexer com a estrutura do ser humano que é o que os psicodélicos fazem. Tem crenças, assim, que são pequenininhas. Ah, eu achei que elefante era assim. Tem crenças que são indiferentes. Não vai mudar nada na sua realidade. E essas são as discussões que muitas pessoas não gostam de ter. Essa conversa que a gente tá tendo não é qualquer pessoa. porque a pessoa, ela tá preservando o conformismo. O que que é? Uma autopreservação do ego. Eu quero ficar onde eu tô porque você, Laísa, eu com a minha família, eu mudei completamente. Eu já tive conversas com a minha família que a pessoa falou, eu não quero conversar sobre isso. Eu não quero porque vai entrar em lugares, ela precisou me falar, mas assim, autopreservação do ego, de eu tô com essa lente aqui, como é que você vai quebrar meu óculos? E de onde é que vai vir o meu próximo óculos? Aí eu falo, não, mas aí você tem que construir um pra você. Como assim? Não, mas eu já tenho aquele, eu já usei ele aquela vida inteira. Por que que você tá... Ah, eu já tive minha irmã perguntando, mas se a gente fez assim sempre, por que que você tá mudando agora? Então, assim, é mais... E a gente aceitar que as pessoas vão usar o óculos dela e não é todo mundo que tá interessado a ter vários óculos. Tem gente que quer ter aquele óculos. Às vezes eu olho vida de pessoas, né, que eu conheço há muito tempo e eu vejo, tipo, Ah, a pessoa tem dois filhos, tá feliz, mas ela tá com óculos da religião. E assim, eu olho a vida da pessoa, parece ser uma vida feliz, mas eu sei, no fundo, que não alimentaria a minha alma. Sabendo que o... Da rebeldia que eu tenho dentro de mim, dessa... Dessa sede da... Da curiosidade sagrada que o Einstein falava, eu não vou me contentar naquela lente da religião. Então, é... É respeitar a gente também, é... Mas mais difícil ainda é respeitar as outras pessoas que não querem ser acordadas, não querem outras lentes. E é muito difícil, Rafael. É um... Eu acho que quanto mais a gente avança, mais solitário a gente fica. Porque não é qualquer pessoa que quer ter esse tipo de conversa que desestrutura e desconstrói quem a gente é. A gente vai sair dessa conversa totalmente transformado. Não é uma conversa que a gente conversou sobre a meteorologia, sobre coisas superficiais. É conversa, assim, de tipo, puta que pariu. O Rafael me falou, me sigam pra que vocês sigam a você mesma. Tipo, dá um nó, assim, mexe na estrutura de quem eu sou. E não é qualquer um que tá aberto a essa... Porque pra se desconstruir dessa forma, você tem que ter tocado no lugar dentro de você aonde... É indestrutível. Tem que olhar dentro da gente de profundidade que a gente chegou pra... De muita firmeza que, assim, que veio com muito sofrimento. De eu ter sido expulsa da igreja que eu fazia ayahuasca e ver que a luz tá dentro de mim não tá vindo de dar ayahuasca. Não tá vindo, não tá vindo. A ayahuasca nunca me deixou. Eu não preciso ir num lugar. Ela tá no meu sangue. Ela tá dentro de mim. E eu posso me conectar com o espírito da planta sem nem tomar aquilo. Então, a luz tá dentro de mim. E eu não preciso de nada. Eu uso a ayahuasca porque é um canal, né? Uma ferramenta pra eu me conectar comigo. Eu uso a meditação porque é uma ferramenta pra eu me conectar comigo. Mas se eu fechar meus olhos com planta, sem planta, aquilo lá tá dentro de mim. E eu acho que é viver uma coisa que você falou interessante do... Não foi exatamente assim, mas é basicamente a gente viver pra dentro e viver pra fora. De dentro pra fora e de fora pra dentro. Eu não sei o que foi exatamente que você falou. Mas viver de dentro pra fora é a gente achar esse centro dentro da gente que é indestrutível porque quando a gente tem essa conexão com quem a gente realmente é e não é sempre que eu penso assim. Hoje eu tô... Porque eu tô conversando com você e você me lembra que eu tenho esse lugar dentro de mim que eu posso me desconstruir. Então eu me sinto confortável com você porque você também não tá sendo ameaçado com as coisas que eu tô falando. Então é uma respiração profunda assim, um breath of fresh air conversar e ter a habilidade de saber que eu não sou louca de eu não... Porque é meio que um suicídio a gente entrar nessas conversas e ler as coisas que a gente lê e ter pessoas em volta da gente de lembrar que não é ok você tá onde você tá e pode explorar. É uma criança é uma criança sendo criada com segurança. Se o pai tá ali se essa nossa estrutura interna desse lugar indestrutível dentro da gente que é o nosso pai interno que dá essa estabilidade a criança se ela sabe que o pai dela tá observando ela ela vai ir brincar ela vai mergulhar na água agora se ela não tem esse pai em volta dela essa segurança interna ela não vai querer explorar o mundo então a profundidade que a gente vai numa experiência psicodélica numa conversa como essa depende da nossa estrutura interna de quão indestrutível é a nossa conexão com a gente mesmo e muitas pessoas ainda não encontraram essa conexão e até eu tem dia que eu esqueço dessa conexão também e o quão importante que é o nosso relacionamento com a gente mesmo porque não é só a gente né? Caraca, sensacional isso que você falou me lembrou uma coisa que inclusive na última experiência que eu tive foi foi em 2022 acho que foi em 2022 com a Ayahuasca e nesse ritual tinha um cara porque tinham pessoas de outro país ali então tinha um cara que às vezes ele falava em português e em inglês e ele repetia muito uma coisa ele falava ele perguntava se tava todo mundo bem e ele falava strong like nature be strong like nature e quando você falou isso desse core eu lembrei de uma coisa que o Michael Pollan falou eu cheguei a citar isso inclusive na última conversa que a gente teve três anos atrás eu lembro que eu citei isso porque o Michael Pollan ele falou desse segundo chão que isso foi no South by Southwest eu acho que de 2020 ou 2019 quando ele tava conversando com o Tim Ferriss e ele fala que durante a experiência você percebe que existe um segundo chão o primeiro chão é o chão do ego mas existe um chão mais profundo que quando você perde o chão do ego você se desespera mas você pisa nele esse segundo chão ele é muito mais firme né e aí quando você faz isso você tem confiança pra fazer essas desconstruções e aí me veio até uma frase associada a isso porque eu falei do negócio do strong like nature né forte como a natureza é eu acho que seria talvez até melhor poderoso como a natureza mas é seria é uma imagem que sempre me vem quando eu tava refletindo sobre a natureza em si e sobre a vida e eu pensava tipo ah quando uma árvore é cortada eu deveria ficar triste e o que acontece é que a vida a árvore morreu não a vida ela não morre ela muda de forma então tipo esse strong like nature aí eu acho que é muito nessa direção de tipo eu vou viver essa parada extremamente profunda eu vou ter essa conversa eu vou desconstruir mas eu sei que eu não vou o que é mais profundo em mim o que é mais essencial em mim não vai morrer mas eu vou mudar de forma sabe então é quase um um tirar a roupa realmente né um tirar todas essas cascas todas essas camadas e se despir de tudo isso que a gente vai acumulando ao longo da vida pra depois poder escolher a roupa que você quer usar sabe pra poder trazer pra com você as coisas que você de fato quer carregar porque a gente aprende a carregar coisas que a gente não precisava estar carregando nesse áudio que eu gravei é foi bem intenso foi um texto grande que eu escrevi e eu falo sobre isso que eu falo sobre inclusive como a moral do outro se aloja na nossa cabeça às vezes e que isso é uma forma de adoecimento é uma forma de enfraquecimento subjetivo e fisiológico de quem se é e porque no momento que você faz isso no momento que você está tem essa moral do outro alojada na sua cabeça é como se você estivesse carregando uma mochila pesada e você está carregando e carregando e chega uma hora que você esquece que você está carregando aquela mochila só que quando você tira aquela mochila parece que você vai flutuar sabe isso é o momento em que você abre mão de se preocupar com o que os outros vão achar no momento em que você abre mão do que o que você não controla e nem deveria controlar o que as outras pessoas pensam não é bom que você controle então tipo a pessoa tem direito de pensar o que ela quiser pensar é com ela é a vida dela é o processo dela é a jornada dela sabe mas eu tenho que dar conta de viver a minha vida eu tenho que dar conta de viver a minha vida então para isso para eu viver a minha vida da melhor forma que eu posso eu preciso soltar esses pesos eu preciso soltar pesos as vezes que até eu não sei se são meus ou não para poder descobrir se eles são porque em grande parte dos casos a gente vai estar carregando um monte de coisa que é dos outros um monte de coisa que é da forma de ver conforme você foi falando essa questão da lente da família e tal e tudo mais aí tu citou essa questão de ah mas se eu sempre fui assim por que mudar as vezes a pessoa está com a lente toda arranhada não consegue enxergar quase nada mas consegue enxergar consegue andar daqui até ali aí ela continua usando a mesma lente mas se ela só trocar as vezes ficar sem a lente ela vai enxergar melhor do que se ela tivesse com a lente que ela está usando porque a lente já está tão borrada tão mexida tão suja tão arranhada que ela já está enxergando tudo distorcido sabe e é só é um processo é um passo mas é isso é cada um num ritmo isso foi uma coisa que em 2021 aprendi muito fortemente três coisas na verdade prioridades ritmo e silêncio e essa parte do ritmo é entender que tudo tem um ritmo mas você precisa aprender e se manter no seu e para você aprender o seu ritmo você tem que se testar você tem que ir além a quem vir aqui vir lá e sabe e você vai ter que testar e cada pessoa vai ter dela e no ritmo não é só um ritmo é uma direção eu falo sobre isso tipo você pode quando você chega numa floresta e você pode fazer a trilha a trilha é o caminho que já foi explorado e aberto por alguém o caminho de alguém pode parcialmente te levar para perto de onde você quer chegar mas eventualmente todos nós teremos que desbravar a floresta assim a frase do Joseph já ouviu falar da frase do Joseph ele fala você entra na floresta onde está mais escuro e onde não tem caminho aonde tem iluminação e onde tem um caminho é o caminho de outra pessoa boa é isso é isso não conhecia essa frase é isso inclusive me lembrou de uma frase do Jung que eu acho muito poderosa que é onde está seu medo lá está sua tarefa então tipo a outra do Joseph Campbell a caverna que você tem medo de entrar esconde o tesouro que você procura é a mesma frase é a mesma frase com palavras diferentes é exatamente isso e muitas vezes não só as vezes muitas vezes essa caverna é interna esse lugar não é geográfico ele é subjetivo ele é psicológico ele é emocional e aí você falou dessa questão das crianças de trinta e poucos anos com outras palavras mas tipo isso as pessoas que ficam ali com trinta e poucos anos olhando com a lente dos pais não cortaram o cordão umbilical psicológico emocional relacional elas 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 têm que dar conta de enfrentar coisas que estão dentro delas então essa coisa da sombra tipo eu chamo as vezes de a coragem a oportunidade aterrorizante de olhar para dentro você vai encontrar coisas dentro de você que você não sabia que estavam ali o Jung ele fala desse desse sonho que ele teve uma vez pouco depois acho se eu não me engano dele ter conhecido o Freud onde ele sonhou com o Freud que o Freud abriu um assalpão num quarto numa casa e aí o Freud explorava um negócio só que aí o Jung entrava e aí ele ia lá começava a explorar e aí ele via que tinha um outro assalpão né e aí ele estava falando Freud entendeu o inconsciente e eu entendi o inconsciente coletivo tem uma coisa mais profunda é e ele teve esse sonho tipo isso foi um sonho que ele teve e o Jung tem um livro aqui até dele que é Memórias Sonhos Reflexões que é a autobiografia do Jung porra eu não terminei de ler eu estou no início ainda inclusive mas caraca é sensacional é sensacional mas é essa questão sabe tipo se a gente tiver coragem de olhar pra dentro se a gente tiver coragem de olhar pra dentro seja através dos psicodélicos seja através da meditação seja através das relações com as outras pessoas seja através da escrita da arte da expressão seja através das conversas enfim existem infinitas formas de nós nos desenvolvermos nesse processo e nos desenvolvermos na nossa direção isso que é mais interessante eu não tenho como viver o seu caminho você não tem como viver o meu caminho porque cada um de nós somos caminhos diferentes né então nós você falou nós somos o processo nós somos a jornada nós somos o caminho né então e aí é a questão que eu acho mais absurda que é tipo nós a vida o fato de que nós estamos tendo essa experiência consciente associada a uma matéria orgânica é um troço a gente não tem como explicar isso é um troço por si só absurdo nenhuma ficção científica vai ser mais absurda do que a realidade em si então a gente desperdiçar isso porque fulano falou que a gente tem que ser assim ou cicrano falou que a gente tem que ser assado eu comparo a você jogar futebol com as regras do basquete simplesmente não faz sentido nós somos todos humanos são dois esportes mas os esportes são diferentes funcionam de formas diferentes precisam de coisas diferentes então é sei lá a vida é uma oportunidade e eu venho pensando sobre essas três características inegáveis da vida né uma é pluralidade o que funciona pra um indivíduo não necessariamente funciona pra outro mutabilidade o que funcionou pra um indivíduo lá atrás não necessariamente funciona agora e irreversibilidade não volta o fluxo é só numa direção não dá pra gente se demorar naquilo que passou a não ser pra aprender algo pra aqui e pra frente então levando em consideração o fato de que a vida é plural mutável e irreversível é melhor a gente começar a aproveitar essa oportunidade né porque ela o tempo todo tá passando exatamente várias ramificações tem uma eu ia falar uma outra coisa ah tem uma frase do Trance McKenna que ele fala a gente já explorou as profundezas do oceano a gente já foi à lua mas a gente tem medo de ir pra dentro de si mesmo porque a gente sabe que é lá que todas as contradições flutuam juntamente então assim o tanto que porque o que que a ciência é a ciência é uma tentativa de entendimento do que que a gente tá fazendo aqui quem que a gente é só que assim é uma tentativa né de explicar só que algumas pessoas tem a lente da ciência e a ciência explica tudo se não explicou é porque não existe que são a gente não fala de quão religiosa é a lente da ciência da materialidade de enxergar essa realidade como se fosse só material e acabou nisso né da carne é só essa carne é só isso é só esse corpo depois aqui não tem nada é as pessoas que enxergam com essa mentalidade é elas não não tão abraçando o desconhecido né que tem tem um livro que eu tenho que eu vou levar ele pra você quando for pro Brasil The Book of Not Knowing The Book of Not Knowing da gente conseguir ficar num estado de eu não sei o quão raro que é pra gente falar eu não sei raro porque a gente ganha recompensa de saber tudo de falar sobre tudo de ter uma opinião formada sobre tudo né isso eu não sei a verdade é que eu não sei e aí parte daí né porque a ciência é uma tentativa de explicar mas aí todo mundo pega o óculos da ciência e a ciência explica tudo ou pega o da porque o da espiritualidade o óculos da espiritualidade ele é mais subjetivo porque aí entra muito no desconhecido que a ciência ainda não comprovou e de pessoas que estão mergulhando nesse inconsciente coletivo e saindo de lá com tudo quanto é balela e falando coisas sem estrutura nenhuma de aí eu vi uma pessoa que fala não é porque eu tenho contato com esses seres será que esses seres existem mesmo o que é que a gente está criando o que é alucinação o que é real o que é real né e aí começa é muito mais subjetivo então o óculos da espiritualidade ele chega a ser mais difícil ainda de identificar do que o óculos da religião ou o óculos da ciência e aí vem muitas ramificações eu não vou nem entrar nisso agora mas tem uma outra coisa que eu queria falar sobre a dragonfly libélula a libélula quando você está falando desse processo de mergulhar dentro da gente mesmo de não saber desse chão mais firme que tem depois é basicamente porque nós seres humanos a verdade é que a gente não sabe eu viro e mexe eu falo nos meus vídeos eu estou falando aqui mas na verdade eu nem sei eu não sei você me questiona cada um está na sua própria jornada é uma é um caterpillar como é que fala uma taturana que a lagarta fica comendo tudo e você acha que a lagarta sabe que ela vai se tornar uma borboleta não tem a mínima ideia é meio que uma coisa da natureza mesmo da nossa natureza de viver a vida dessa forma de fazer esse suicídio no level de aprender coisas que estão desconstruindo a gente sem nem saber para onde é que a gente está indo sem nem saber se vai ter esse segundo chão que o Terence McKenna fala é mergulhar no desconhecido e saber que vai ter uma cama de pena ali te esperando para você pousar mas é ter a coragem de fazer esse mergulho e ter esse instinto intuição interna de saber que vai ter alguma coisa ali segurando a gente esse segundo chão mais firme e a lagarta ela não sabe que ela vai virar uma borboleta a gente como ser humano a gente está aqui tem o termo we're on to something tipo a gente está fazendo algo a gente está a forma como a gente está seguindo e depois a gente pode até entrar no tópico de AI para onde é que a gente está indo as coisas que a gente está fazendo os nossos hábitos está acontecendo sozinho by itself a gente na verdade não sabe o que está acontecendo só que a gente não fala que a gente não sabe o que está acontecendo senão é um pânico coletivo então é melhor a gente fingir que a gente tem tudo figure out porque é mais é mais aceitável também vamos fingir que a gente tem tudo sob controle tem um livro que eu estou lendo agora da Chave Gene que esse cara ele fala muito sobre o processo da libélula a libélula ela passa grande parte da vida dela anos embaixo da água embaixo da água anos eu acho que os olhos dela de certa forma nem abrem ela fica em estado de hibernação nessa escuridão por muito tempo para ela sair para a luz anos para ela conseguir sair da luz e ele fala o quão parecido é o processo do ser humano com o processo da libélula nem tanto da lagarta porque a lagarta ela começa com minhas folhas ali logo ela vira a borboleta tem todo um processo que pode ser aplicado para o ser humano mas onde a gente está atualmente é esse mergulho nesse desconhecido no oceano de caos que o Terzmagna fala o oceano de informações onde a gente nem sabe para onde é que a gente está indo mas a gente está fazendo algo a gente está mergulhando e a gente está na era das trevas da escuridão de certa forma onde a gente está como ser humano essa infantilidade da gente acabar com o meio ambiente tudo a gente está fazendo várias coisas aqui a gente está no escuro alguma coisa vai surgir disso o que que é esse próximo level de seres humanos que são mais elevados que tenham consciência mais elevada que pensam diferente que não na verdade que nem escolhe um óculos ou outro que nem tem óculos que nem precisa de óculos uma vez que você formou na sua mente e talvez seja isso que AI está fazendo para que a gente tenha todas essas perspectivas para não precisar de um óculos para a gente transcender aí sim a transcendência da matéria para a gente ir para uma mente no level God Consciousness a consciência de Deus tem outra coisa que você falou também antes da gente começar a falar sobre AI que é você falou desse segundo chão e do mundo ser esse oceano de cada ser humano ser um oceano tem uma frase eu acho que é do Marcos Aurélio que ele fala ser como a pedra que o oceano continua batendo batendo e a pedra fica ali imóvel então eu me lembro muito de a vida vai continuar acontecendo as coisas vão vir não para em nenhum momento a dificuldade uma atrás da outra nunca vai estar estável nunca vai estar confortável mas o que a gente pode fazer é reforçar essa conexão com a gente mesmo esse segundo chão tocar nesse segundo chão na nossa essência para que a gente dê conta de quando as coisas virem porque vai continuar vindo principalmente esse ano tem uma aceleração acontecendo eu estou percebendo que as fases estão mais curtas antes eu passava de uma fase a cada três meses agora um mês eu já passei para uma próxima fase igual hoje ontem eu comecei uma fase nova nos últimos dias e aí vai eu começar práticas novas e me adaptar a essa nova fase que está vindo então tem uma aceleração acontecendo em level de consciência que se a gente não se reforçar internamente a gente não vai dar conta do load das coisas que estão vindo então a única coisa que a gente pode fazer nesse momento é se livrar das nossas lentes é bem esse negócio da mochilinha que você falou que a gente carrega a gente nem sabe quanto mais a gente se livra dessas lentes melhor é a gente pode carregar elas colocar elas de vez em quando mas quanto mais a gente se livrar melhor é porque o que está vindo a gente não sabe é igual o caterpillar ele está no chão ele está numa realidade ou a libélula está ali embaixo da água no oceano do inconsciente mas uma vez que você foi para o ar são novas regras é outra realidade o que é esse novo ser humano que está vindo essa nova espécie de ser humano e aí a gente pode começar a falar um pouco sobre AI que é o futuro tem coisa vindo e eu sou muito otimista porque eu tenho esse pensamento de é igual a árvore que cortou a árvore caiu os cogumelos comeram ela houve a decomposição e eu sei que eu vou me transformar em uma outra coisa a minha essência eu acho que é por isso que a gente tem coragem de ter essas conversas porque no fundo a gente sabe que quem vai morrer é o ego é a identidade a gente já tocou naquele lugar dentro da gente que é indestrutível então se eu morrer a terra vai utilizar o meu corpo e eu vou me transformar vai ter uma mutação eu vou me transformar em uma outra coisa que vai continuar vivendo que é a essência da vida não é o meu ego pode pegar o viés aí Rafa o que que tá sendo essa conversa meu Deus do céu ah eu adoro isso eu gosto muito de ter essas conversas de ter esses mergulhos porque essas explorações elas são por exemplo você tá falando eu tô falando você tá falando eu tô falando e no momento que você engancha numa coisa que eu falei e eu engancho numa coisa que você falou novas coisas aparecem sabe tipo e a minha mente é muito associativa então tipo no que você vai falando vai aparecendo tipo um mapa assim vai ramificando várias coisas assim eu tô anotando um monte de coisa aqui é porque eu acho que a velocidade da nossa mente tá a gente pensa muito rápido e a gente fala muito rápido porque qual que é a nossa limitação como ser humano né o Elon Musk tava falando é a nossa única limitação é a velocidade da gente digitar as coisas nesse momento é um atrito é agora a partir do momento que eu pensei aqui tocou em você a gente tá conversando por telepatia o negócio vai ó eu não é nem com todo mundo que dá pra começar essa conversa principalmente até assim a tecnologia ela é um meio de tornar essa conversa mais palpável mas mesmo através da tecnologia a maior parte das pessoas não tá preparada pra ter essa conversa só que assim e essa é a questão e aí que eu vou puxar é ela vai essa transformação vai acontecer de qualquer jeito a questão é se a gente tá preparado ou não pra ela mas aí eu vou fazer até um gancho numa coisa que tu falou logo logo antes né só pra puxar pra esse assunto de tecnologia e tal que é tu falou a gente já tocou nesse lugar mais profundo então a gente sabe que a gente pode se transformar que na verdade é só uma mudança é uma mudança de forma é uma transformação mas a essência continua né e depois que tu vive várias transformações e aí tem uma frase isso me atravessou uma vez inclusive quando eu tava tava desenhando um negócio e tal e me veio algo fica no meio daquilo que flui é e eu acho que essa questão que você falou é de tipo como a gente já sofreu várias transformações e a gente sofre biologicamente mas a gente não percebe a gente tem esse fio da meada que se estende que é a nossa memória a nossa consciência ou as duas coisas associadas é mas a gente a gente tem mais coragem de transformar e a gente sabe que dá pra transformar mais a gente sabe que mais de quem a gente é é roupa é identidade né e menos de quem a gente está melhor mais de quem a gente está sendo é roupa é identidade e menos é quem a gente realmente é é a essência então a gente pode mudar mais coisa e a gente continua a gente o cerne né o centro continua e aí mas sobre a questão da tecnologia eu sou como eu falei acho que foi antes da gente começar a gravar que eu sou fascinado por ficção científica né então tipo meu Deus eu já explorei muita coisa de ficção científica tipo muita coisa e as coisas que são associadas a tecnologia eu sou extremamente fascinado e então eu já pirava sobre essa questão de inteligência artificial muito antes dela vir a ser uma hype muito maior e talvez não só uma hype mas uma realidade mais palpável para as pessoas é e aí tem dois tópicos que eu acho que vão inevitavelmente emergir na verdade três tem a questão da internet das coisas tem a questão da inteligência artificial e tem a questão da realidade virtual esses são os três tópicos que dentro desse contexto todo me chamam mais atenção assim e eu acho que vão ser os tópicos que vão mais mexer com as pessoas em relação a forma como se lida com a vida porque foi o que você falou tipo o que vai vir é tão diferente de como está sendo que as nossas estruturas não vão ser suficientes para para abarcar isso e aí você falou desse novo humano eu achei muito interessante porque o Nietzsche ele tinha um termo que ele utilizava que era eu não vou saber falar o alemão né mas era übermensch era alguma coisa assim e sempre que eu procurava as traduções inclusive eles traduziam como além do homem super homem além homem alguma coisa assim isso aqui pelo menos enfim no pouco estudo que eu fiz do alemão o mensch é humano né então enfim não sei qual seria enfim especificamente porque os tradutores escolheram utilizar essas traduções mas vamos vamos tratar dessa questão do além do humano quando ele estava falando sobre isso ele estava falando realmente de um tipo diferente de humano que agia de forma ele não era nem humano fisiologicamente como a gente é hoje ele está falando de algo que viria depois e ele fala até que pode demorar séculos ele não sabia quanto tempo ia demorar independentemente dele estar prevendo alguma coisa nesse sentido ou não que não é o que eu estou afirmando eu acho muito interessante trazer esse conceito de que inevitavelmente do mesmo jeito que você se você olhar para a nossa história lá tipo astrolopitéculos homo erectus homo habilis e etc claro que não foi uma sequência foram coexistências né os homo sapiens acabaram com os neandertais não foi o neandertal e depois homo sapiens né houve dizimaram aquela aquela outra coisa e aí eu vou puxar uma coisa que provavelmente eu acredito que você já deve ter entrado em contato através do Joe Rogan que é essa teoria que ele tem de que o humano ele é tipo um ele usa um termo lá tecnológico ou cartepelo eu acho que ele até utiliza essa terminologia para dizer que tipo assim pô o que o humano faz o humano cria algo novo outras formas outra maneira de fazer tecnologia desde que a gente óculos óculos é uma tecnologia não é internet e eletricidade mas é tecnologia então a gente vai sempre criando tecnologia 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 e a gente está se direcionando é aquela coisa que tu falou by itself a gente está se direcionando querendo ou não individualmente ou não mas macro como sociedade para um lugar onde parece que vai haver um merge entre a nossa individualidade fisiológica biológica a nossa consciência individual e aquilo que é a internet né mesmo que a internet seja um proxy do que talvez seja o inconsciente coletivo numa camada mais profunda e talvez aí já é uma exploração ramificando a beça mas nas experiências psicodélicas é possível inclusive você sentir uma certa coletividade no pensamento e na sensação eu tive na primeira experiência com a ayahuasca que eu tive eu lembro de eu tinha vontade de ir ao banheiro e alguém levantava e ia ao banheiro eu tinha vontade de dançar alguém levantava e começava a dançar e eu me sentia satisfeito pela ação do outro isso que era o mais interessante então eu acho que nas camadas mais profundas e talvez a tecnologia faça isso em muitos níveis a tecnologia parece imitar certos aspectos que são profundos da nossa mente de como a gente funciona enquanto coletividade ou de como a gente funciona enquanto humano da nossa existência mas independentemente dela facilitar ou imitar isso o que acontece é que a gente vai tender pra isso vai chegar uma hora que o Neuralink vai funcionar e não vai funcionar simplesmente pra uma pessoa poder mover uma outra parte do corpo começa por aí mas depois vai chegar no momento em que isso vai ser utilizado pra aumentar as nossas capacidades porque é isso que você falou o atrito hoje é que tipo eu tô pensando uma coisa outro dia eu tava ontem eu e Débora a gente foi pra um lugar pra um festival que tava tendo aqui no Rio e aí teve uma hora que eu tava calçando meu tênis e eu tinha que pegar o celular pra ver onde era no mapa o lugar e aí eu tive que parar de calçar o tênis pra poder pesquisar no mapa pra poder ver não sei o que barará então tipo assim esse atrito ele não vai existir porque eu vou pensar o mapa vai eu não sei nem se eu vou pensar ou se eu já vou ter o acesso a isso sabe tipo se vai ser simplesmente AI vai tá fazendo pra você não leva da sua mente exato por exemplo eu vejo muita ficção científica então vou fazer algumas associações aqui mas tem uma série chamada Halo não sei se você por acaso já ouviu falar que era baseada num jogo é baseada num jogo eu nunca joguei o jogo mas eu achei a série muito interessante e nessa série inclusive existem esses militares vamos colocar assim que eles usam até uma armadura e tal e tudo mais eles são treinados pra ser um tipo específico ali de um humano que batalha então eles tem até um negocinho na coluna deles que diminui a sensibilidade deles tem toda uma coisa aí meio 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 equilíbrio que é um filme de 2001 se eu não me engano que mexe com isso também que tipo uma sociedade é artificialmente tornada insensível pra que ela fique mais ali retinha e tal e tudo mais mas enfim dentro desse contexto dessa série Halo ele tem essa inteligência artificial que é atrelada ao cérebro dele então ele consegue pensar com ela ainda é do lado de fora ela se manifesta de forma antropomorfome caraca é uma moça é uma moça é exato é a forma de um humano então ela aparece pra ele isso é um nível tipo ok tudo bem pode ser pra gente tornar isso mais a gente conseguir lidar com isso psicologicamente mas eu acho que isso o que eles estão representando ali não está distante porque a nossa mente faz isso eu não sei se você já teve isso em alguma experiência seja de estado de consciência normal estado de consciência alterada mas eu já na época inclusive que eu ficava fiquei muito tempo sem fumar nada de cannabis tipo ter zero experiências e eu tive algumas experiências e nessas primeiras experiências principalmente na primeira experiência que eu tive depois que eu fiquei três anos sem fumar cannabis eu percebi que eu fazia isso aqui quando eu fumava e eu conseguia ver esse outro lado meu que ficava pensando separadamente e me desassociar tipo do ruído mental linguístico eu conseguia olhar para esse outro lado e falar ah tá agora eu estou te vendo de fora então eu conseguia meio que conversar com a minha mente era uma coisa meio estranha mas era mais ou menos isso então eu conseguia ter esses diálogos comigo mesmo de uma forma muito mais você está aqui e eu estou aqui separada e era muito interessante e quando você tem essa relação com a sua mente onde você não está mais identificado com ela você sabe que a sua mente vai pensar as coisas ela é tipo uma pesquisa no Google vai aparecer um monte de coisa ali tu joga uma informação para ela vai aparecer um monte de opções e não necessariamente são as opções agradáveis mas então você tem essa relação onde você tem a mente e tem você e você pode estar consciente dos seus pensamentos a mesma coisa acontece se você tiver uma inteligência artificial trabalhando com você ali só que internamente tipo assim me mostra aí o que tem sobre isso aqui sabe eu não acho assim pelo menos do que está sendo explorado de tecnologia e eu não sei eu não sou o Elon Musk para saber tecnologicamente o quão próximo ou distante a gente está mas eu não sei se a gente está há 10, 15, 50 ou 100 anos disso mas eu acho que inevitavelmente vai chegar e aí qual é o ponto eu não acho que a gente está preparado como sociedade então eu tenho dois tudo isso para dizer que eu tenho eu tenho um sentimento que ele é bifurcado eu estou extremamente empolgado como indivíduo para viver uma realidade que é tipo ficção científica mas ao mesmo tempo eu estou muito preocupado com o fato de que talvez as pessoas não consigam lidar com isso psicologicamente que tipo literalmente as pessoas surtem e aí tipo porque estou puxando bastante nit hoje mas é porque enfim estava revisitando porque eu vou gravar um vídeo sobre esse assunto mas tem ele fala da morte de Deus e as pessoas entendem muito errado o que ele quer dizer com morte de Deus mas basicamente tem um aforismo que é o aforismo 125 do livro H e a Ciência onde ele dramatiza o que ele quer dizer com isso e nesse aforismo ele cita um homem louco pulando no meio de uns caras e falando perguntando umas coisas assim e esse homem louco pergunta vocês viram basicamente que Deus está morto e nós o matamos e aí ele começa e fala um monte de coisa e como é que a gente vai se livrar disso como é que a gente vai limpar as nossas mãos do sangue barará não sei o que e ele fala será que ainda tem cima e baixo será que a gente ainda sabe como não sei o que o que ele está falando ali ele está falando a figura de Deus ela está caindo porque a ciência está começando a explicar as coisas que eram explicadas por Deus e aí só que a figura de Deus não é só a figura de Deus a figura de Deus é um pilar moral ele é o critério que as pessoas utilizam para orientar as suas ações então se a figura começa a cair as pessoas começam a ficar desorientadas moralmente por moral eu quero dizer como você responde como é que a religião é o opióide das massas tem uma frase assim ele fala que inclusive ele fala que cristianismo é platonismo para o povo mas a frase a religião é o opióide das massas eu não sei de quem é se é do Nietzsche ou se não é dele mas enfim mas existe essa coisa de tipo inclusive quando ele está falando desse Ubermensch ele está falando de algo que não vai precisar do que ele chama nas palavras dele de muletas morais e você falou a gente não vai precisar de lente e aí ele fala de uma outra forma a gente não vai precisar da moral para nos orientar porque a gente vai ser orientado pela nossa o que ele chama de vontade de poder traduzido às vezes como vontade de potência mas eu trazi aqui como isso que nos atravessa você falou aqui que a lagarta não sabe o que é a borboleta e tal e tudo mais uma vez numa poesia que eu escrevi na faculdade inclusive para um trabalho sobre Spinoza eu falei que eu falei o seguinte eu falei só existe um movimento me disse uma flor aquele que é inevitável e eu falei a semente não conhece a árvore mas ela sente aquilo que a atravessa em silêncio e sabe o caminho a ser traçado e essa poesia estava falando sobre o coronáter estava falando sobre essa essa força que nos atravessa né e eu acredito que cada vez mais nós seremos capazes sim de viver a partir dessa força e que ela é diferente para cada pessoa né e cada pessoa tem a sua na sua direção então tipo eu quero muito que a tecnologia ela nos dê mais ferramenta para viver isso mas eu sei que existem as pessoas que são mais mal intencionadas existem as pessoas que o lucro é o topo da hierarquia de valoração então vai ser mais importante do que qualquer outra coisa e existem as pessoas que não vão conseguir lidar real com isso não vão conseguir lidar com por exemplo eu sempre faço o paralelo com a minha avó minha avó tem noventa e dois anos minha avó não sabe ligar o micro-ondas ela rejeita a tecnologia totalmente assim mas se eu pedir para ela explicar o que é um e-mail ela não vai saber então mas ela tem noventa e dois anos só que tem pessoas de quarenta anos que também não sabem mexer nessas coisas direito ou que sabem mexer nessas coisas mais básicas usa o whatsapp usa as redes sociais e tal e tudo mais porém não está nem de perto preparado para tipo assim o argumento da teoria da simulação o argumento não é o argumento a hipótese da simulação que é matematicamente absurdo quando eu converso isso com algumas pessoas eu tenho que ser cuidadoso ao falar porque eu não sei o quanto isso vai desestruturar a forma como ela vê porque se ela realmente entender pode desestruturar se ela não entender não vai fazer diferença mas se ela entendeu o que esse argumento quer dizer é tipo assim então quer dizer que se eu aceito essa premissa aqui de que eventualmente a gente vai chegar no nível de desenvolvimento tecnológico onde eu vou seremos capazes de simular a realidade exatamente como ela é se eu aceito essa premissa significa que matematicamente é mais provável que a gente esteja dentro de uma simulação do que fora na verdade tende ao infinito a probabilidade e tende a zero a possibilidade da gente estar na realidade original mas isso é só uma premissa é um experimento de pensamento mas se a gente entende é exato é o momento em que a gente desliga e vai deitar sabe é deitado a noite toda assim olhando pro terra porque tipo tem várias dessas coisas isso é só uma a gente está vivendo na melhor época a gente está vivendo na melhor época pelo menos pra mim é melhor eu não sei se é pra todo mundo mas é uma época extremamente fascinante e é uma época que está aberto o que vai acontecer sabe está aberto o que vai acontecer e a gente vai construir o futuro ele é construído ele não é dado então mas eu quero muito essa parte de tecnologia tanto da realidade virtual quanto de AI quanto de IoT a gente vai gravar uma conversa só sobre isso eu tenho várias abas aqui que você abriu mas enfim eu vou parar arbitrariamente não vamos continuar eu não vou fazer mais uma nada pode falar porque senão eu vou falar infinitamente sobre esse tema primeiramente me lembrou uma frase do Einstein quando você falou que você gosta de ficção científica ele falou se você quiser que seus filhos sejam inteligentes leia ficção científica pra eles se você quiser que eles sejam mais inteligentes ainda leia mais ficção científica é muito bom porque pra mim eu vejo é uma habilidade de criação de criatividade se você consegue pensar você consegue criar então dependendo de quantos contornos porque tem pessoas que acham que não são criativas e eu falo sua vida deve ser muito ruim porque a gente tá criando 24 horas por dia 7 dias por semana o tempo inteiro a gente tá criando nossa realidade se você acha que você não é criativa então significa que você criou uma realidade de trash né de agora outra coisa que você mencionou é dessa merge como é que eu falo desse encontro essa fusão a fusão do do ser humano com a tecnologia né o que que tá acontecendo eu vejo que eu não consigo se eu saio da minha casa sem meu celular é como se eu tivesse deixado uma criança não atendida eu falei gente eu não preciso deixar meu celular então assim e aí eu tava assistindo a TV essa semana que não é uma coisa comum mas eu tava com outras pessoas que estavam assistindo eles estavam fazendo aquela era um show de cada um escolheu uma letra era tipo um jogo de forca escolhia na TV assim e aí aonde nasceu o presidente que não sei o que ela falou meu eu preciso do meu celular é a extensão do meu cérebro eu não consigo eu não decoro essas coisas nunca nem estudei eu preciso tudo hoje eu olho no Google né não tem essa mas eu nem sei como é que esse povo na TV tá sabendo responder né tem essa memória boa aí uma conversa do Joe Rogan com o Elon Musk ele falou você acha que a gente vai vai haver uma fusão dos seres humanos com a tecnologia e aí o Elon Musk falou bom olha o seu relógio no seu corpo a gente já tá fundindo com a tecnologia já tá havendo essa simbiose de a gente não sobrevive mais sem a tecnologia se eu precisar ir pra algum lugar eu não consigo ir se eu não tiver o meu o mapa eu dependo do GPS o tempo inteiro tem homem tem mais senso de direção de localização eu não sei eu preciso colocar no mapa eu preciso colocar no mapa pra eu chegar nos lugares então assim de certa forma a gente já tá fundido com a tecnologia o Apple Watch agora esses óculos que tão fazendo o Neuralink eu queria te perguntar também se você já leu o Admirável Mundo Novo com certeza já deve ter ainda não eu já vi muita coisa sobre mas nunca li umas conversas porque assim por exemplo no 1984 1984 ou no Animal Farm que é se você for pensar que vai ter câmera e vai estar observando todo mundo a gente tá carregando as câmeras a gente tá se filmando então assim tipo já já tá acontecendo num level tão profundo aí as pessoas ficam imagina eu vou colocar um negócio no meu cérebro vou abrir meu cérebro vou colocar o Neuralink não não vou fazer isso mas é assim todo mundo tem celular ah é melhor a vida sem celular mas você quer uma vida sem celular? não todo mundo vai ter o Neuralink todo mundo vai ser mais inteligente vai ter mais capacidade mental vai estar à frente as pessoas vão conseguir estar à frente por conta do Neuralink vão fazer fila pra colocar eu vou colocar porque assim é igual o que estão fazendo com crianças de certa forma de ah ela não consegue se concentrar dá a Ritalina mas a criança aí os pais entram na discussão de bom mas meu filho tá tendo um desempenho bom ele tá conseguindo estudar então vamos dar pra todo mundo então se tá todo mundo nesse level e tá tendo essa ajuda desse device que tá no nosso cérebro como é que eu vou ficar pra trás eu não vou ter celular quando eu podia ter um celular e eu posso amarrar o meu tênis eu posso ver a localização e posso conversar com pessoas telepaticamente quem que vai querer ficar pra trás então assim é uma coisa que eu acho muito interessante o Elon Musk como pessoa dele ter criado essas coisas porque literalmente o que eu vejo por mais que as pessoas principalmente brasileiro o brasileiro odeia Elon Musk né várias razões mas ele chegou a um ponto de criatividade tão profunda que o universo paga ele basicamente o todo recompensa ele por conta do level de criatividade dele de criar essas coisas igual o Tesla Bot que ele vai liberar em 2025 que faz coisas perigosas ações repetitivas e tem mais uma outra coisa que ele faz que ele carrega coisas pesadas alguma coisa assim então eu sinto que a nossa mente vai ter tempo pra pra ficar mais nas questões fundamentais da vida é uma vez que a gente não precisa mais ficar lavando roupa ficar fazendo as coisas trabalho braçal né então a nossa mente e não só a nossa mente a gente vai ter mais oportunidade de se conectar com o nosso coração né então eu sou bem otimista em relação ao ao futuro outra coisa que eu ia falar é eu acho que é é eu anotei aqui nem sei o que anotei nem consigo ler mais mas assim muita coisa pra falar a gente precisa fazer uma outra conversa Rafael o que que tá sendo essa conversa tá sendo uma experiência psicodélica period então mas pega os viés aí da tecnologia então essa questão do desenvolvimento tecnológico do Elon Musk e tipo você falou né caraca eu vou usar e aí a gente pode ir pra um nível pras pessoas que talvez estejam mais distantes dessa nossa empolgação é tipo se hoje você precisasse depende do trabalho que você desempenha mas se hoje você precisasse trabalhar sem computador e se você tivesse que competir sem computador com uma pessoa que usa o computador sabe é a diferença entre você jogar esse jogo que você jogou usando o Google e a outra pessoa não usando o Google essa vai ser a diferença então até no nível bem básico de se se você não tiver a mesma capacidade e isso é o que acontece hoje sem sem essa tecnologia com outras se você não tem essa capacidade você vai perder a sua posição no trabalho por exemplo então tipo como é que um advogado um advogado com Neuralink e um advogado sem Neuralink tipo assim ele está acessando todas as leis quem você vai querer contratar quem você vai querer contratar exato exato quem você vai contratar aí vai começar a hipocracia né eu não coloco mas eu contrato pessoas que usam então exatamente o cirurgião que está conectado ou o cirurgião que não está o cirurgião que usa ou o cirurgião que não usa tipo enfim então entendi é porque como é distante é mais difícil para as pessoas entenderem que a gente já foi o que você falou a gente já está fazendo isso a gente já está só que a gente já está fazendo isso no nível de tecnologia baixo é só isso não é que a gente não deu merge é que o nível da tecnologia com a qual a gente mergeou é baixo quando a gente estiver mergeado numa tecnologia com nível mais alto ele não vai ser um troço preso aqui não vai ser um negócio que a gente carrega sabe vai ser aqui dentro e aí para as outras pessoas vai parecer mágica do mesmo jeito que isso acontece em alguns filmes que representam isso ou séries que tu vai ver Star Trek ou alguma coisa assim quando uma sociedade muito avançada tecnologicamente chega num povo que não tem avanço tecnológico um drone voando os indígenas que nunca tiveram contato com exatamente o que é aquilo não precisa nem ir numa sociedade que nunca teve contato imagina um drone voando em 1920 é alienígena a única explicação que as pessoas tinham era alienígena tipo se a pessoa se tivesse um drone enfim né então o que acontece é que a tecnologia mais avançada ela parece mágica então você falou de telepatia algumas vezes né tipo eu lembrei da cena do Matrix quando o Neo está recebendo download de como lutar de como a Trinity recebe de como pilotar o helicóptero tipo isso não é mágica isso é só uma questão de desenvolvimento tecnológico isso é só agora a viabilidade de como é que nosso cérebro vai lidar com esse acesso à informação eu não sei como é que fica armazenamento de informações de como vai ser feito esse acesso no nível tecnológico eu não sei a questão é vai acontecer porque já está acontecendo a gente só tem uma tecnologia que ela é ruim e ela é muito material mas por exemplo antes a gente armazenava tudo eu trabalho como product manager então eu trabalho com desenvolvedores eu trabalho com pessoas de design então tudo isso hoje em dia vai para nuvem as coisas não ficam mais o storage não é mais físico não é um monte de storage físico com aquelas informações a gente está tudo roda na nuvem então tipo as nossas informações se tu tem um iPhone ou se tu tem Android as minhas coisas ficam tudo no drive por exemplo as minhas fotos vão tudo para o drive os meus vídeos vão tudo para o drive está tudo ali só que eu tenho que eu tenho que baixar no meu celular depende da conexão de internet isso porque nem é aqui ainda de satélite que daqui a pouco já vai vir que já veio para alguns lugares alguns lugares do Brasil tem mas não todos então tipo assim a gente está usando uma tecnologia que é comparada antes é maravilhosa e parece mágica comparada ao que vai vir daqui a 10 anos sabe tipo você acha por até 10 anos a velocidade que as coisas estão Rafael então primeiro depende da sua posição geográfica depende da sua posição em termos de financeiro mas a tendência é popularizar cada vez mais as coisas que são vai ganhando mercado é um processo de mercado normal primeiro é muito inacessível é muito caro e aí vai ganhando mercado vai ganhando mercado a fabricação vai ficando mais barata e aí vai popularizando a forma que eles estão fazendo AI Open AI agora está disponível para todo mundo então assim a versão grátis é disponível sim mas está é isso eles estão disponibilizando tudo assim que fica disponível já lança para o público então você viu você viu a notícia dos indígenas que o Elon Musk liberou Starlink lá na que fizeram pornografia eles iniciaram em Pornow aí você imagina tipo é da fogo para a criança brincar é onde a gente está atualmente mas eu acho que o que segura a gente de AI é a nossa falta de habilidade em saber usar porque por exemplo a gente tem Open AI agora eu posso ali mas se eu não souber me conectar com escrever as palavras certas e pedir exatamente o que eu preciso ele não vai me dar tem gente ganhando muita grana com AI já só que você precisa saber se comunicar saber como o negócio funciona então ao mesmo tempo certa forma ainda está escondido do público porque não são todas as pessoas que tem a habilidade de usar o AI mas é tanta coisa que abre no meu cérebro que eu fico pensando todos os meus vídeos que eu estou gravando se eu morrer alguém pode criar um banco de dados com todas as minhas opiniões de acordo com os meus vídeos qual que é a opinião sobre isso porque tudo que eu estou falando naqueles vídeos se não já está no banco de dados já está tudo sendo traduzido em palavras está tudo ali eu perguntei quem é Laís Amaverick aí pegou do meu website falou Laís Amaverick é uma coach de integração psicodélica e blá 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 então assim você já não está está acontecendo muito nós já estamos na nuvem já estamos na nuvem eu acho que está acontecendo num level mais rápido do que a gente está avançando mas ao mesmo tempo eu sou otimista eu acho que ao mesmo tempo em termos de consciência de estar conectado no nosso coração eu sinto que a gente está evoluindo bem rápido e do mesmo jeito que é uma faca uma faca pode ser utilizada para matar várias pessoas ou pode ser utilizada para cortar comida para alimentar várias pessoas então é uma ferramenta o que eu mais penso sobre AI é não é nenhum tem várias várias abas para abrir tem a parte do AI sendo esse esse cérebro enorme com banco de dados com um monte de coisa armazenada e tipo é a consciência de Deus basicamente todos os pensamentos o que vai faltar é a a consciência mesmo de tipo do sentido de ser consciente né esse cérebro enorme é consciente ou não mas foi o que o Duncan Trussell estava falando com o Joe Rogan o AI não vai ser aquela máquina feia metálica vai ser o cachorrinho eles vão vestir igual um cachorrinho vai escutar tudo que você está falando o tempo inteiro e aí a outra parte é que é como a gente vai usar isso dependendo quem está usando o AI é a gente a gente que está no controle ainda né então se a gente está no controle vai depender e é a mesma coisa do psicodélico o psicodélico não faz ah o LSD me fez isso ah eu acho não eles não fazem nada depende do indivíduo utilizando a ferramenta então a gente ainda é o indivíduo usando a ferramenta não a ferramenta usando o indivíduo então há otimismo aí onde o AI está fazendo o que a gente está pedindo vai depender do nosso level de consciência do indivíduo que está operando a máquina né sim é isso é uma questão muito interessante e aí abre uma coisa até que eu estava numa conversa justamente sobre esse tema e aí uma pessoa citou uma coisa que tem eu acho que no Sapiens como eu não li o livro eu não tenho certeza mas ele citou como sendo de lá que é ao mesmo tempo que nós moldamos nós escolhemos por exemplo ele está falando sobre a questão da agricultura e que nós adestramos as plantas e os animais vamos colocar assim né nós dominamos as plantas e os animais mas ele coloca também que as plantas e os animais nos adestraram tipo o que ele quer dizer com isso é a gente vê da seguinte lente nós pegamos as plantas e aprendemos a plantar nós aprendemos aprendemos a cuidar desses animais de uma forma que eles vão sempre servir para a gente de alimento só que aí ele inverte a perspectiva e coloca na perspectiva da planta ela está sendo cuidada está sendo dada a sol está sendo dada a água está sendo tudo e ela está sendo ali cultivada para que ela possa crescer e se multiplicar e os animais a mesma coisa vacas não existiriam como elas existem se elas não tivessem sido se elas não fossem parte do nosso cultivo né então enfim ele só faz essa inversão e aí ele traz essa inversão para o desenvolvimento tecnológico e eu achei muito interessante pensar sobre isso porque a gente domina mas a gente também é moldado a gente molda mas a gente é moldado e aí a gente a questão e aí eu acho que é a palavra-chave do que você falou que é o quão consciente a gente está do processo e quais as decisões que nós tomamos conscientemente porque se você pode estar dentro de um jogo o que importa é saber que você está jogando porque se você se esquece que você está jogando esse é o problema né e tinha até uma frase que um amigo meu falava ele falava player reconhece player você sabe quando o outro não é um NPC você sabe quando o outro é player e essas conversas são tidas nesse nível né porque a maior parte das pessoas vai ser tipo um NPC a maior parte das pessoas vai agir sendo moldada pela tecnologia e pouquíssimas vão moldar mas a gente está nesse trabalho de tentar ter essas conversas de tentar trazer né tipo o criador e o consumidor né a gente está criando eu aceito o meu vício do meu celular e ainda assim eu não aceito eu baixo o aplicativo para bloquear tudo para eu conseguir trabalhar eu estou criando ou eu estou consumindo exato né porque se a gente está consumindo 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 a gente está sendo adestrado domesticado por seja lá o que é que está rolando aí nessa internet agora se eu estou criando eu estou pegando o que foi me dado e estou transmutando e estou criando outras coisas e estou me transformando no processo eu não estou sendo um telespectador eu estou participando ativamente na realidade exato e eu acho que essa questão todos nós somos criadores a questão é se a gente sabe se a gente se a gente ativa isso dentro da gente ou se a gente não ativa isso dentro da gente porque você mesmo falou né a gente está criando a nossa realidade as pessoas têm muitas interpretações do que isso significa mas independentemente de quais seja que as pessoas particulares que estejam escutando ou assistindo tenham o fato é a gente está o tempo todo recortando a realidade na nossa própria percepção o tempo todo o tempo todo o tempo todo o tempo todo e dependendo do recorte que a gente faz isso vai ajudar mais a gente ou não isso vai dar mais oportunidade ou não isso vai nutrir mais a gente ou não então eu acho que no que tange essa questão da tecnologia é muito sobre a gente não vai controlar tudo tem coisas que a gente controla tem coisas que a gente influencia tem coisas que a gente nem controla nem influencia então a gente tem que realmente tomar consciência do que a gente controla do que a gente influencia focar nisso e é isso criar o Nietzsche, num dos primeiros livros dele, ele falava sobre a vida como obra de arte, e eu vejo muito dessa forma sabe, o processo não é só de se descobrir, o processo é de se criar também, é um processo de descoberta e criação o tempo todo, você está vasculhando partes de você, mas você está criando partes de você também então, a tecnologia foi o que você falou, toda ferramenta pode ser utilizada para o bem ou para o mal, para uma coisa ou para outra, a questão é o quão consciente intencional a gente vai ser no processo de utilizar essa tecnologia e já é, rede social já é, celular já é tudo isso já é, tipo, para a maior parte das pessoas, elas estão só ali numa das experiências na última experiência que eu tive com psilocybina, eu e minha esposa a gente saiu, no final da experiência, a gente começou a ter umas sensações e umas percepções relacionadas a e me veio esse nome, o mini mundo e como se as pessoas, a maior parte das pessoas e a gente estivesse vivendo dentro de um mini mundo um mini mundo de mini relacionamentos um mini mundo de mini eu de mini vida, de mini sonhos de mini tudo, mini tudo e quando a gente estava ali, a gente tinha crescido para o nosso tamanho real e a gente tinha percebido que o nosso tamanho real em comparação àquilo, era gigante e era uma sensação realmente de estar ali de estar de pé de ser capaz, de ter potência para fazer as coisas poder, descobrir o nosso poder de criança exato exatamente, e a maior parte das pessoas se sente despotencializada se sente desempoderada sente que não tem capacidade tempo, energia, atenção suficiente para fazer aquilo que é sonho, objetivo, desejo, interesse sabe, mas e aí eu volto numa coisa que eu falei lá atrás é um equilíbrio entre um oceano interno e um oceano externo é um equilíbrio entre os aspectos mais básicos e os aspectos de expressão da potência é um equilíbrio entre você ter coragem de olhar para dentro ter coragem de expressar e ter coragem de lidar com as consequências de ser quem você é porque tem essas três camadas é coragem para olhar para dentro e admitir o que tem dentro de você coragem para botar para fora e coragem para lidar com a repercussão disso nos outros sabe e a coragem também de entrar naquele caminho que a gente estava falando que não é o caminho de outras pessoas que é entrar no meio da mata onde não tem luz não tem caminho e vir com o facão abrindo a mata a coragem de não saber realmente o que vai ser encontrado ali de saber que é o jornado do alquimista do jornado do herói de tipo eu preciso ir nessa jornada e eu preciso ir sozinho e eu preciso abrir meu próprio caminho e o que as pessoas vão falar Buda Buda abandonou a família dele para ele ir atrás da jornada dele da quest dele de atingir a iluminação ninguém se fala que ele abandonou os filhos abandonou a mulher ninguém fala sobre isso porque ele foi buscar o elixir ele saiu da ilha para ir buscar a iluminação e a coragem eu achei muito interessante a forma como você colocou é a coragem de lidar com a repercussão de ser quem a gente é é a coragem de eu ser chamada de loucas frequentemente de eu receber mensagem falando ah, você é louca por causa desses psicodélicos e todas as pessoas em volta de mim me questionarem mas dentro de mim eu falo bom, é assim que eu vivo melhor eu vim aqui para trazer a minha energia minha autenticidade minha originalidade eu não posso abaixar para o padrão das massas e ficar ali só porque é mais confortável para todo mundo e é uma luta diária é uma luta diária a gente está tendo essa conversa aqui porque a gente se encontra no mesmo level mas eu escuto dos meus amigos próximos de falar ah, esse psicodélico é muita coisa não sei o que lá e eles também não tem capacidade intelectual de mergulhar na profundidade que eu estou então fala para que você fica estudando essas coisas por que você mergulha assim por que a gente está falando sobre isso é constantemente a gente ser questionado e eu acredito que ao mesmo tempo é uma sabedoria da realidade de botar essas pessoas em volta da gente para perguntar how much do you want it quanto que você quer ser você mesmo e de estar forte no nosso posicionamento e falar não, esse é que eu vim aqui para ser assim e nos aceitar também porque eu já vi vários pensamentos recentemente que eu descobri me descobri pensando por que você não é uma mulher normal por que você não tira foto normal por que você não fala sobre coisas normais então eu tenho o meu próprio julgamento de coisas que foram me ensinadas dessas vozes que ficam e eu acho que começa na nossa própria aceitação é igual uma pessoa que é homossexual e fala que a família não aceita e ninguém aceita que ela não quer sair do armário mas precisa haver primeiro a autoaceitação da gente aceitar quem a gente é porque uma vez que a gente aceita quem a gente é a gente não liga para o que os outros vão falar então o fato da gente se importar com as consequências de ser quem a gente é e falar os outros vão falar isso e aquilo é porque a gente ainda não se aceitou e faz sentido porque a gente ainda está se descobrindo a gente não é um produto final é igual a gente falar a pessoa fala nossa mas eu enxergo só você nesse barraco uma bagunça o tempo inteiro e você tem a mansão em mente você fala não mas é que eu vou construir a mansão e fica todo mundo falando mas eu não estou vendo mansão nenhuma lugar onde você está você só desconstrói desconstrói não estou vendo nada e a gente ter a habilidade de segurar essa visão ser visionário que é uma habilidade das pessoas do estágio amarelo e das pessoas que fizeram muitos movimentos no mundo é da gente estar dentro da gente sabendo que eu estou segurando essa visão do super humano que ainda não existe ninguém consegue enxergar essa visão e a gente se conectar a pessoas que também enxergam essa visão para a gente não se sentir o louco mas mais importante ainda da gente lembrar a gente que a gente está no processo por mais que em volta da gente essa reforma essa construção está trazendo bagunça e pessoas estão saindo pessoas estão entrando de saber de ter uma fé talvez o nome de que a gente está e uma visão que às vezes nem a gente mesmo enxerga para ser honesto às vezes eu estou vendo onde o mundo está me levando agora e eu estou num ponto de entrega absoluta porque tudo que eu tento fazer o universo fala não é aqui não é aqui tipo eu abro uma porta fecha a porta abro outra porta fecha a porta aí eu estou assim tipo só continua só continua mesmo que você não sabe que porta que você está indo só continua e o quão solitário que é essa jornada de continuar segurando essa visão quando ninguém mas aí vem a parte de a gente estar aqui para criar um novo paradigma criar esse novo ser humano a gente já está fazendo isso e as pessoas enxergam a gente assim porque elas ainda não estão no processo e a gente se firmar dentro da gente de saber você está ok filha todo mundo te considera louco insano mas continua fazendo o que você está fazendo e mais importante ainda é encontrar pessoas como você a gente vai ter a terceira comércio agora pensando no tanto que a gente mudou e onde é que a gente vai estar daqui cinco anos né é fascinante fascinante é um puta que pariu vai ser interessante vai ser interessante ver a questão da tecnologia tipo daqui a cinco anos sabe que a gente falou um pouquinho sobre isso e como é que vai estar e a gente não tem a mínima ideia na real né eu falei não sei se é cinco dez quinze cinquenta cem mas o fato é vai mudar vai mudar e a questão é a gente entender aquela palavra né anitia que significa impermanência que é tipo é a gente ter o entendimento de que as coisas não vão permanecer as mesmas e está tudo bem é uma característica da vida e a gente saber lidar com isso vai trazer muita leveza para esse processo então eu concordo muito com tudo isso que você falou sabe é a jornada de cada um e vai ter vai ter resistência do lado de fora vai ter resistência do lado de dentro porque do lado de dentro tem coisas que a gente internalizou do lado de fora e a gente manter a confiança manter a coragem manter a firmeza e seguir em frente né só continuar what a right what a right Deus do céu muito obrigada Rafael eu vou aqui eu vou poder tirar uma nepe depois dessa conversa deitar ali no sofá deixar o gato subir em mim e ficar olhando para o gato eu vou fular uma agora porque eu não estou vendo para poder digerir tudo e falar ah tá a nossa próxima conversa eu quero fazer sobre efeito de outras substâncias muito bom aí as modificações ficam potencializadas não a gente vai entrar no outro foguete já vamos planejar a próxima conversa que foi a gente foi longe aqui mas eu aprecio muito a sua mente uma mente bonita é uma mente bonita uma mente bonita é uma mente maleável tem até uma frase exato a necessidade de estar certo é um sinal de uma mente vulgar em nenhum momento a gente tem que colocar a nossa ideologia tentar colocar a minha opinião em cima de você e respeitar que por mais diferente que a gente seja o Einstein fala ele tem uma frase que ele fala por mais que a minha jornada de descobrimento tenha sido muito solitária o sentimento de estar conectado com algo maior que ele com pessoas que estão também atrás de criar algo novo para essa realidade impediu ele de ter sentimentos de solidão ele falou de solitude depois ele falou pediu ele de sentir e eu vejo conversando com você agora tipo let's go vamos continuar tem outras pessoas fazendo esse trabalho também e apreciar também a sua profundidade né que tem gente que a gente vai e tá raso e a gente tem certas coisas que a gente pode não pode conversar e tem gente que a gente mergulha e é um mergulho dentro da gente na outra pessoa então assim vamos continuar nesse processo é uma honra ter conversado você hoje dia a gente continua tem algumas palavras não dá pra mergulhar no raso e é muito bom quando a gente consegue se conectar com pessoas eu acho que é muito sobre isso se conectar com pessoas que apreciam a profundidade e entendem o valor das coisas que a gente pode descobrir quando a gente mergulha e foi o que eu te falei antes mesmo da gente começar a gravar eu acredito realmente que isso aqui é um processo criativo então não é sobre imposição em nenhum momento é sobre imposição é sobre uma dança sabe você tá trazendo eu tô ramificando é exatamente sabe vai acontecendo essa ressonância e nós dois vamos nos elevando vamos expandindo não é igual no level científico sabe quando dois neurônios se conectam eles ficam se procurando assim e aí eles se conectam é tipo eu trago um assunto aí você traz outro e aí eu já começo a notar o próximo e se eu não tivesse tido essa conversa com você não teria aberto esse espaço na minha mente que vai pensar numa outra coisa nova outras pontes neurais é expansão é ramificação mesmo você usou essa palavra bastante na conversa de hoje é eu gosto são galhos de uma árvore que ele vai só se abrindo assim né é uma ideia nova é igual uma semente que vai só brotando é nossa senhora que foi essa conversa de hoje mas a gente muito obrigada muito obrigada pelo seu tempo Rafael maravilhoso e a gente vai marcar o próximo deixa eu com certeza vou marcar você tem alguma bom quem quiser te encontrar eu vou colocar o seu Instagram aqui embaixo qual que é a melhor forma de você é? Instagram e YouTube atualmente Instagram e YouTube se quiser dar uma olhada no site é torne-se-quem-você-é .com.br mas se jogar Rafael Jordão no YouTube no Instagram deve me achar fechou muito obrigada Rafael beijo